Não somos um órgão do Partido Verde, mas temos uma proximidade ideológica, digamos, ao Partido Verde na Alemanha. Trabalhamos também na função de uma agência de ideias para o partido, mas para o movimento verde em geral na Alemanha e na verdade no mundo, dado que nós temos 30 escritórios no mundo inteiro, trabalhando em 60 países e um desses 30 escritórios é o escritório no Brasil que eu dirijo no Rio de Janeiro. Nós convidamos o professor Lossky, o Reinhardt, que eu vou apresentar logo em seguida, para fazer uma série de debates aqui no Brasil. Esse hoje é o terceiro e o penúltimo. Hoje à tarde nós vamos ainda ter um debate na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo. Tivemos um debate na quarta-feira dentro do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, e um primeiro debate na noite da terça-feira no Rio de Janeiro, junto com a ONG Ibase. A ideia é tentar fortalecer um pouco um debate que nós consideramos muito importante e necessário. é um debate que tem sua origem na Europa e lá está chegando com bastante força, mas é um debate que nós entendemos e nossos parceiros aqui no Brasil entendemos que também é importante desenvolver no Brasil. Esse evento aqui, eu gostaria logo de agradecer muito pela parceria. Nós fazemos parceria com a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, aqui de São Paulo, um parceiro de longa data da Fundação, e com a Fundação Pessoa Abramo. Agradecemos muito essa parceria, essa possibilidade, e eu quero destacar uma pessoa sem a qual esse evento não teria sido possível, que é a Nalu Faria, a diretora da SOF. Um ótimo, enorme desempenho para realizar esse evento. Muito obrigado, Nalu. Muito obrigado. Agradeço também, já agora, as tradutoras. O Reiner vai falar em inglês, não vai falar alemão, vai falar em inglês. Inglês bastante claro, assim, mas vamos precisar da ajuda para ele e para vocês na tradução, para que esse debate flua sem mal entendimentos, além dos que possam ser devido à temática. Mas não queremos mal entendimentos linguísticos. Enfim, eu vou agora, eu não vou compor a mesa, é uma coisa que na Alemanha, para nós, é muito estranho. Nós temos aqui a presença, e eu vou, na hora deles falarem, vou apresentá-los mais detalhadamente, mas eu já gostaria muito de agradecer a presença do professor Guilherme Melo e do Rony Anderson. Bom, eu vou falar o que eles fazem depois, como eu disse. Eu vou fazer uma pequena introdução agora, e em seguida vamos passar a ouvir o Reiner. Depois teremos os comentários dos nossos convidados, e nós fazemos questão que seja um debate com todos nós. Então, depois vocês são convidados a se engajar, intervir, dar suas opiniões, suas perguntas ao professor Reiner e aos outros que vão falar aqui. Muito obrigado. Duas coisas que eu esqueci. Uma é, lá fora tem, para quem não pegou ainda, tem uma publicação do nosso convidado, nós traduzimos um dos últimos ensaios que ele escreveu para uma revista alemã, traduzimos ao português, está disponível lá fora, na mesa. E está disponível no nosso site www.br.boel.org, tem os textos do Reiner e tem outros textos também relacionados à temática. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, nós temos, esse evento está sendo transmitido ao vivo na internet, pela Fundação Perseu Abramo, e o site agora, você me ajuda, é www.fpabramo.org.br. Vou repetir, então, www.fpabramo.org.br. Lá vocês podem, então, até meio dia mais ou menos, podem nos assistir aqui no nosso debate ao vivo na internet. Ok. Na verdade, minha gente, é muito simples, a pobreza e a desigualdade, aqui no Brasil e outros países do sul global, ainda são muito grandes. E tanto para desenvolver a sociedade, como para levar justiça social aos seus povos, precisamos de crescimento econômico. Foi assim que os países europeus conseguiram o seu bem-estar e será assim na China, na Índia, no Brasil. Sem falar dos países africanos, que apenas começaram a crescer e têm um nível de pobreza ainda e de miséria muito, muito grande. E as novas classes médias? Eles não têm todo o direito de participar, pelo menos um pouco, do padrão de consumo que já é habitual e normalidade para tanta gente na Europa, na América do Norte, no Japão e, inclusive, países da Ásia. Mas, na verdade, também é muito simples. O planeta é um só. Bom, por mais que possa variar nos detalhes, é impossível negar o aquecimento global da Terra e as suas consequências desastrosas, inclusive e mais em particular para os países mais pobres, países do sul desse planeta. As emissões devem ser reduzidas, drasticamente e rapidamente. É claro que os países já industrializados têm uma responsabilidade particular aqui. E na política climática, na política da ONU, tem um nome, esse princípio que, inclusive, os países do norte tentaram abolir na última conferência de clima em Lima, em dezembro do ano passado, mas que foi, por hora, mantido, é o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Porque as emissões per capita, além da história, as emissões per capita, hoje, ainda são muito desiguais. Nos Estados Unidos, por pessoa, por ano, são emitidos gases de efeito estufa, na ordem de 16,6 toneladas. Na Rússia, são 12,6 toneladas. Na Alemanha, no meu país, 10 toneladas. Na Índia, são 1,7 toneladas. No Brasil, 2 toneladas. Na China, já 6,7 toneladas. Mas ainda, quase um terço das emissões per capita, a China tem relação aos Estados Unidos. Mas, absolutamente, a China já emite o dobro, quase, dos Estados Unidos. A China, de longe, é o maior país emissor de gases de efeito estufa. Segundo lugar, Estados Unidos. O Brasil está na posição 14, uma posição intermediária, mas se a gente considera que tem 200 países no mundo, 14 também é bastante alto. Então, há uma necessidade de redução. E tem potencial para isso. Tem potencial de reduzir os gases de efeito estufa e manter, ou até melhorar, o bem-estar das populações. E é certo que esse debate se desenvolve e esteja mais intensivo nos países que já se industrializaram, se tornaram ricos, através de uma destruição criativa na natureza. Eles, realmente, têm que começar a mudar o padrão de consumo e de produção. Então, parece que, a nível global, há um conflito entre a justiça social e a justiça ambiental. E uma das questões que vamos discutir hoje de manhã é se esse conflito é insuperável ou se tem uma possibilidade de pensar a justiça social e ambiental dentro de um mesmo modelo diferente. No entanto, nada obriga ninguém a repetir velhos erros dos outros. A economia verde, que veio com tanta força a partir da Rio+, a economia verde real existente, ela tem muito disso, de repetir erros. Ela quer continuar com os padrões habituais, agora trocando de mercadoria, tornando a natureza agora em mercadoria. Continua fixado no crescimento, tal como é definido, normalmente, que é o crescimento do PIB, do produto interno burro. Mas, acho que o Reiner vai falar disso um pouco, já é demonstrado o crescimento do PIB, já deixou de ter uma correlação linear e racional com o bem-estar. Nem com a felicidade das pessoas. Inclusive, porque ele mede coisas boas e coisas ruins. Um acidente de carro entra como uma contribuição positiva no PIB. Porque você vai ter que comprar um carro novo, a sua visita ao hospital, a seu tratamento médico, tudo isso é contabilizado como positivo no PIB. Então, podemos, só para dar um exemplo, será que é necessário para você suprir uma demanda que vai crescer de energia no Brasil? Certamente vai crescer. Mas, tem que suprir essa demanda construindo mega hidrelétricas de consequências ambientais e sociais desastrosas e depois transportar essa energia por milhares de quilômetros lá da Amazônia até aqui ao sudeste? Tem que realmente ainda usar esses Lorenzetes, o chuveiro elétrico? Se vocês moram num país tropical, quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida, qualquer casa deveria ter como obrigação ter uma placa solar, pelo menos para aquecer a água. É uma coisa tão simples de fazer. Os alemães têm debatido sobre crescimento, decrescimento, de forma ativa, quase teimosa, já há décadas. E a Fundação Boll, ela é observadora desse debate e nela atua também, ativamente. Eu quero me apressar em dizer que a prática na Alemanha também é, muitas vezes, distante desse debate. Principalmente, nada temos feito para controlar um capitalismo financeiro desenfreado, desvinculado da esfera material e da racionalidade econômica, e que tem feito males ao bem-estar, a nível global, muito maiores que qualquer decrescimento possa fazer. Mas tem algumas tendências realmente interessantes desses debates na Alemanha e que o Reinhardt, o professor Reinhardt, vai nos falar daqui a um pouco disso. Então, o debate aqui é sobre crescimento, sobre decrescimento, sobre que formas de crescimento, porque os decrescimentistas também querem um certo crescimento. Certas coisas têm que crescer. Outras tecnologias, por exemplo, mas também outros comportamentos. Por isso, no fundo, esse debate é sobre a nossa vida no sentido mais complexo, mais sofisticado. Em 2011, o Parlamento Federal Alemão convocou uma comissão, uma comissão enquete, que eles chamam, para, isso foi o título dessa comissão, crescimento, bem-estar, qualidade de vida. Essa comissão foi composta, ou é composta, de políticos, de deputados, por um lado, e de experts, acadêmicos, normalmente, do outro lado. Eles se reúnem com uma certa frequência, discutem, publicam, reúnem textos, etc. E uma das tarefas principais dessa comissão é elaborar um novo índice de bem-estar, com uma alternativa ao PIB. Elementos desse novo índice, segundo a tarefa dessa comissão, serão bem-estar material, acesso a trabalho de qualidade, inclusão e coerência social, meio ambiente intacto e acesso a recursos naturais limitados, chances e nível de educação, saúde e expectativa de vida, qualidade de serviços públicos, seguro social e participação política, e experiência subjetiva de qualidade de vida e de satisfação pessoal. Eu reconheço, nesses itens, algumas das bandeiras principais dos protestos milionários que tivemos aqui no Brasil em junho de 2013. Portanto, que não diga a ninguém que esse debate não seja importante para o Brasil. Obrigado. E agora eu gostaria de chamar o professor Reinhard Loss, que eu vou apresentá-lo rapidamente. O professor Reinhard, ele estudou Economia e Ciências Políticas na Alemanha, e ele começou, ele já fez muita coisa, inclusive ele me disse ontem, ainda nem perguntei os detentos, que já foi banqueiro, bancário, como se diz? Trabalhou em banco. Bancário. Banqueiro é quem possui um banco, né? E você foi banqueiro ou bancário? Não sei. Mas ele começou a sua vida profissional, mas propriamente dito, no Instituto de Vopatá, que é um instituto de pesquisa muito conceduado sobre justamente questões de sustentabilidade, políticas climáticas. Depois ele, pelo Partido Verde, foi eleito deputado federal e passou dentro do parlamento dez anos, de 98 até 2017, quando ele foi chamado a ser secretário estadual de meio ambiente num estado pequeno da federação alemã, que se chama Bremen, Estado de Bremen. Em 2011, ele deixou o cargo e se tornou professor titular para Política, Presidências Políticas, Sustentabilidade e Dinâmica de Transformação, o título da catedra dele, na Universidade Wittenherdecke, que é uma universidade particular que fica mais ou menos no meio, no centro da Alemanha, não, mais no oeste da Alemanha, na área, uma área industrial, chama a área do Rio Rur. Então, Wittenherdecke, vocês nunca ouviram falar, mas agora já sabem, né? Ok, então eu gostaria de convidar o professor Reinhardt, ele vai falar 30 minutos, vai usar o PowerPoint de modo que acho que seria interessante apagar, ou pelo menos diminuir, as luzes, para que a gente possa ver os slides. Reinhardt, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou falar sobre um desenvolvimento que está acontecendo em Europa e na América, que é chamado, em inglês, o Postwachstumsbewegung, em inglês, o De-Growth Movement, em inglês, o De-Croissance Movement, e então, é um fenômeno crescente em Europa e em partes de Nord-America. Mas, a questão que eu estou interessado aqui é, não só para falar, mas também para ouvir como isso pode ser relacionado a discussões sobre alternativas de desenvolvimento, como o Buen Vivir em Latino-America, ou o Harmonistic, o Harmonic Society em East Asia. Então, eu não acho que é um fenômeno europeu e americano fenômeno, é um fenômeno global. E, mesmo que é chamado o De-Growth Movement, em fato, é sobre qualidade. É sobre no model de valor. É sobre a boa sociedade. A boa sociedade, incluindo a proteção da nossa base natura. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é sobre o meu próprio trabalho, ou o meu próprio pessoal. Como já foi dito, eu não era um banco, mas eu fiz um aprendizado como banco antes de começar a economia. Então, eu gasto de minha vida, minha vida em ciência e pesquisa, particularmente em pesquisa climática, e eu também fui um negociador climático, e a outra parte em política, como um MP no German Bundestag, no Federal Parliamento, e como ministro no estado nível, para o ambiente, transporte e as ações europeas. Então, a imagem que eu vou mostrar para vocês aqui não é apenas uma imagem acadêmica. É, digamos, misturado. Isso inclui também políticos aspectos, e política percepção, e política perspectiva. E a terceira e final remarcção que eu quero fazer antes da minha apresentação, é que, claro, as circunstâncias, são diferentes. Eu sou europeu, e, so far, minha apresentação, a certa forma, é euro-cântica. Como que poderia ser? Mas, eu sempre tento, durante a minha vida, como politica, e como pesquisa, e como ativista, para incluir a perspectiva sul-cântica em meu próprio pensamento. Eu passei um tempo em Sudáfrica, e em Asia, e, so far, eu não diria, eu não diria, eu entendo completamente, eu entendo todos os desenvolvimentos no sul-cântico, mas eu tenho, pelo menos, a ambição de fazer isso. Mas, eu entendo, eu entendo que as circunstâncias em um país desenvolvimento são diferentes do que em um país industrializado. Agora, eu tenho dividido minha apresentação em quatro partes. O primeiro é, onde nós estamos? Eu vou deixar isso. O segundo, o que nós temos a chance de sair da massa de não-sustainabilidade, onde nós estamos presentemente em? O terceiro, o que é a ideia de agência de agência de agência de agência de agência de agência me bringe-nos? Eu tenho minhas dúvidas, eu vou dizer isso já aqui. E o quarto e final ponto, e que é, se você quiser, o centro da minha apresentação, é sobre alternativa models de wealth ou a nova economia. Então, vamos começar. E, bem-vindo, isso é só para dar um overview de onde nós estamos. Isso mostra uma figura desenvolvida pela Geosphere Biosphere program sobre o desenvolvimento de growth in the last years, the last 200 years, 250 years, and it shows a clear pattern. We live in the age of growth, not even that, we live in the age of accelerating growth, particularly from the 1950s on, all the indicators of non-sustainability grew wherever you look at, so the resource consumption grew dramatically from the 50s on, some environmental historians call it the 1950s syndrome, and the reason for this is very simple from 1950 on, the model of wealth which was up to then only lived in North America, Europe, and Japan, and Australia, was then copied by huge developing countries, so they started to take off and also increase their resource consumption. That is just to give you an impression where do we stand. We live in the age of growth, and not only that, we live in the age of accelerating growth. Next picture, please. This is a picture showing the so-called planetary boundaries. This is a research project done by various scientists from all over the world. In fact, it was a research group consisting of the leading environmental researchers of the world, and this article was published in 2009 in Nature, and they were going through the various problem areas, and here you can see the red signs, that is the main problems we have, where we do already live beyond the limits to growth, that is the loss of biodiversity is extremely high, then climate change, that means the emission of climate changing gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and some others. There we also live far beyond the limits, and also the global nitrogen cycle. and if you go through other problem areas, for example, ocean acidification, you also see we are approaching, we are coming closer to the environmental limits, and so this is the contradiction we live in. On the one side, we live in the age of growth, accelerated growth, on the other side, we do already over exploit nature in some key areas, and the climate, the oceans, the biodiversity, I mean those are the fundaments of life. If we destroy them, we also destroy our whole civilization sooner or later. So that is just the first point. Second, please. This is, what is, what, how can we get, or can we get out of this mess of non-sustainability? I mean the easiest answer comes from neoclassical economics. They have a very simple theory, and it tells us the following, as you can see here. If you are poor and live in pre-industrial times, then your impact on the environment is comparatively low. Then you grow, or as we call it today, develop or industrialize. That means, yes, your wealth level is rising, but at the same time, you have a negative impact on the environment, all sorts of pollution in particular, in water, in soils, in air, and so on and so forth. And then, and that is a good message of neoclassical economics, if you further grow, and then you come into the age of post-industrial society, you have a sort of service economy, then you can have both. You can be very rich and have a very little impact on the environment. So that is the neoclassical theory. So the imperative, the basic idea behind it is very simple, just grow, and then every problem will be solved. you will combat poverty, and you will save the environment. That is the message. So the question now, is this true? Next picture please. If you look at the real hard indicators, the hard figures, the hard science, you can simply say no, presently this is definitely not true. What you can see here is a cloud of countries. It's not so important to see them in detail. here, you have the resource consumption per capita per year measured in tons, and here you have the GDP per capita per year. And until now, there is a crystal clear relationship, which is the richer countries, the more resources it uses, be it energy, non-fossil, and fossil, be it minerals of all kinds, iron ore, be it CO2 emissions, and the poorer it is, the less it pollutes and the less resources it consumes. So that is the second contradictions we are in. Neoclassical economics tell us, just grow economically and then you will be rich and save the environment, but until now, this is the reality, that rich countries, on the right upper level you see, that is the OECD world, so the rich countries, and many also Arabian countries, they have a comparatively high level of wealth, but at the same time, a very high level of resource consumption, energy consumption, space consumption, and emissions of carbon dioxide. So, and the question is now, next picture please, is it possible to decouple this? Is it possible to decouple GDP growth from negative, or from resource consumption, let's say, and that is the hope of many of us, I would say, but is it realistic? What we had in industrialized countries like Germany or the whole of Europe and North America is a relative decoupling, that means the economy grew over the last 40, 50 years, and the resource consumption grew less, so there is some sort of relative decoupling, relative decoupling, but what we do not have is absolute decoupling, GDP going up and resource consumption going down, which is the ambition, and if we really understand that the requirements, the needs to reduce, for example, CO2 emissions are minus 80, minus 90% on the global level within the next three, four decades, so the reduction is about a factor of five or ten, then you can really doubt if it is possible, or more than doubt, let's say, if it is really possible to have this strong level of economic growth, and at the same time, reduce carbon dioxide emissions, and people come, and next picture please, and have a good, next, next please, and tell us, well, there is an easy exit option, we can easily solve this problem by a concept which is called green growth, or the green economy, that is a very hot topic, it has been mentioned by David, before the Rio Plus 20 conference, which took place in Rio in 2012, so 20 years after the first global environmental conference unset, there was a very hot debate, very controversial debate on the green economy, I will explain to you later in detail what it means, but some developing countries were suspicious, were suspicious because they said, well, this is a new way of green neo-colonialism, now again the industrialized world wants to tell us how we have to develop, and so they were skeptical or suspicious, and after long, night long negotiations, this was the final statement in the final document of the Rio Plus 20 conference concerning the green economy, and it says, we emphasize that a green economy should contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing social inclusion, improving human welfare, and creating opportunities for employment and decent work for all, while maintaining the healthy functions of the earth's ecosystems. So that sounds perfect, doesn't it? The only missing word is amen, so then it would be really complete. So this is, of course, a political compromise. So you see, it made it into the final document, but as a matter of fact, it was rather vague. How could you be against this? I mean, everybody has to be in favor of this, but, next picture, please, is the message of the protagonists of the green economy, of green growth, is it really realistic? Does it bring us towards sustainability? Does it bring us to a level of resource consumption and environmental pollution that is sustainable or acceptable or tolerable, at least? And so their message is, it's very, it sounds, on the first side, it sounds very positive, you know? Just go for further growth and green it and everything will be fine. You can go through the various problem areas here. We start with resource efficiency. It's the thing that makes sense, no doubt. Use resources more efficiently, that makes sense. Green IT, green chemistry, green energy, green mobility, and, as we say in German, Simsalabim, sustainable development will be there. But is it realistic? Is it realistic? Well, first of all, let's start with a positive perception. Yes, technology is definitely part of the answer, no doubt. We shouldn't discuss that, there is no need to discuss it. We have to transform our technosphere, our technological system, but just focusing on technology is not enough, it's insufficient. And let me give you two examples. The first one is on resource efficiency. I said resource efficiency, so using resources, be they renewable or non-renewable, in a better way, more intelligent, is a good thing, no doubt. But if this is embedded into a permanent growth strategy, it doesn't bring you any further. That means, at the end of the day, yes, you have better cars, but you have more cars. Yes, you have better machinery, but more machines. Yes, you have better appliances, but more appliances. Yes, you have more renewable energy, but still exploding CO2 emissions that we have since 1992, when the first Rio Conference took place, compared to today, CO2 emissions grew by 60% on the global level. So, the economists call this the rebound effect. The rebound effect, that means efficiency gains are eaten up, if you want, by economic growth. So, resource efficiency makes sense, is important, but if it's embedded into a permanent growth development, it doesn't really bring to where you should go. Or, let me give you another example here. That is the energy transition, which is absolutely essential. We have to get away from the fossil fuels, sooner or later, and nuclear energy, coal, oil, gas, nuclear, and have to replace it by renewable energies, which is solar, wind, hydro, geothermal, biomass, and so on and so forth. But, again, if energy consumption is running away and growing and growing, it will be very, very difficult, if not impossible to replace the present level of energy consumption by renewables. Because, in that case, you would have to do a pure energy production landscape. So, for example, hydropower, in principle, is a good thing. But if you build big and huge dams and flat regions where people live, where biodiversity is concentrated, where families live, then you have a problem. Or, if you go for biomass, again, biomass, in principle, is a good thing. Of course, no doubt about that. But, if you really go consequently for biomass, that means more monocultures, more fertilizer, more pesticides, more intensification of agriculture, more destruction of forests. So, does that make sense to have a landscape purely for producing resources for energy generation? So, again, renewable energies are important, are essential, and I will talk about that a little bit in a minute. But, it can only be very successful if you reduce the level of energy consumption by more intelligent use, and then you can increase the share of renewables. If energy consumption is running away, permanently growing, it will be very difficult to fully deliver it by renewables. So, that was the third part of the presentation. Now, the fourth and final part is coming. So, my argument is, in this article and in my books, and it's not only me, that is mainly the arguments of the degrowth community, let's say, technology is important. Yes, we need an efficiency revolution, we need a zero-waste society, we should enter the solar age. But, it is not enough. We also have to go for cultural change, for societal change, for institutional change, and also for lifestyle change, if you want. And, next picture, please. The main area I'm working on presently is new economics, new economic thinking, or as we call it, new models of wealth. A good society, which is less resource intensive. Living a good life, a decent life, whatever that may be, in detail, it's not so easy to define it, but definitely without such an enormous amount of resource consumption. David did already speak about the decoupling of GDP from well-being. You can measure it in all OECD countries, for example, in the Western industrialized countries, from the mid-70s on. GDP grew dramatically, but well-being stagnated. So, there is no direct correlation between GDP and well-being anymore. And the reason for this is that GDP is probably not the adequate indicator to measure our wealth. because it only measures those economic activities that take place in the formal sector. It does not measure social capital, social coherence, natural capital, if you want, the quality of our natural systems. It does not measure the informal part of the economy. That means homework, family work, neighborhood work, social engagement, cultural activities, and so on. So, it's a very short-sighted indicator. And it just came into the world in the 30s. So, historically, it's a relatively young concept, only 70, 80 years old. And today, we are all concentrating on focusing on GDP. If it's growing, it's good. If it's not growing, it's bad. And my counter-argument is GDP is not an adequate measure to measure our wealth, not an adequate indicator to measure our wealth. We need more holistic approaches in measuring wealth, including economic, educational, environmental, health, gender, equity aspects. So, this is now my main field of work presently, and I'll just go through it shortly. This here is the formal economy. I talked already about resource efficiency and about the replacement of non-renewable resources by renewables. That is a very promising economic agenda, and the German energy transition is exactly about this. More energy efficiency, more energy conservation, more renewal. So, that is a good thing and a decent thing. But if it's not embedded into an economy of sufficiency, of enoughness, it's not enough. It's not adequate. So, the second area is here what we call the economics of sufficiency and of subsistence. Sufficiency, I mean, that is a very fundamental question, and politicians don't dare to touch it very often, because it's more sort of individual category. Sufficiency means how much is enough? What do I really need to be happy or to lead a decent life? And it cannot be by accident that in all great religions or philosophies, the idea of balance or of enoughness plays a key role. It's very important. And our cultures, at least the Western cultures, have lost, or the consumerist culture, has lost this feeling for adequacy, of the right balance between material and immaterial things. So, this sufficiency is a very essential case, and this holds also true for the subsistence idea. So, producing things for yourself, for your family, or for your community, and not for the market alone. This subsistence thing, I know that it has a different connotation here in developing countries, and I know that the World Bank and others measure progress in a way that if subsistence is going down, it's good. And if the market economy is increasing, that's good. But if you look in all these social innovations we have in parts of the world, there is always a subsistency element in it. And this is my main area of work here, what I call the cooperative economy. That is, this is efficiency, this is sufficiency, so the question of enoughness, and this is the area of cooperation. That is the basic, or one of the basic ideas of the degrowth movement. And I go through it very quickly so that we have time for discussion. The idea of sharing. Sharing. Using things together. Theoretically, if you use cars, machines, appliances, rooms, offices, or even gardens and land together, and manage them in a cooperative way, sharing has an enormous potential to reduce resource consumption and to have a positive effect on the environment. So the idea of sharing has an enormous social potential. Maybe for discussion we can leave the point that we have presently a certain development that parts of the sharing economy are taken over by big internet companies, particularly US internet companies, be it Uber, Airbnb, and others, you know, who try to transform those social innovations into business cases. Maybe we can discuss it. So it's a danger. It's a threat. However, my first assumption is that the sharing economy has an enormous potential. The second one is the economics of durability, or the repair economy. If you look in industrialized countries, and I guess it's not so different here, a lot of products today are constructed in a way we call today its intended or planned obsolesity. They are produced in a way that they don't work anymore after a short while. So it's purposely that they are a sort of throwaway product. products, and this has to be changed on both sides, on the supply side, so that the state can have more, can make laws saying that we have more product liability or product responsibility for the companies, and that the period of guarantee, for example, should be prolonged, but also on the repair side, in the kindergarten, in the schools, in the educational system, we should increase the competency to repair things again, to maintain them, to keep them alive, so that we can really use them for a long time. This concept of repair economy is flourishing in a lot of cities worldwide, where we have repair cafes and other developments. or the third idea, the economics of prosuming, prosuming, maybe you've never heard this word, or some of you have, maybe, it's a combination of producing and consuming. So historically you have this total alienation, production here, consumption there, companies produce, people consume. That is the concept of division of labor of modern capitalist society. But if you look at various developments over the last years, it's interesting to see that a lot of prosumer activities are taking place. Just let me give you three concrete examples. One is what we have in many countries is a tendency towards energy cooperatives. People work together to start their, to produce their own energy, renewable energies, and they do this in cooperatives by, instead of buying electricity from their utilities, producing it themselves, in cooperative structures, in communities, on their own. And in Germany, for example, the renewable energy thing, long ago it started, it was just 1% of total electricity production. Today it's 30%, and it will be 50% soon, within the next 10 years. And that is not by the utilities, but by the people, you know, and this was stimulated by a certain law, which is called the feed-in law, that gave everybody the chance to produce his or her own energy, be it solar, wind, hydro, biomass, geothermal, and feed it into the grid, into the network, and get very attractive conditions for this. So the politics stimulated this decentralized structure, and that is a very strong stimulus for the prosumer economy. Second example, agriculture, food. A lot of people do not only ask, where does my energy come from, and how is it produced? They also ask, where do the animals come from, I eat, or the plants I eat, and how are they produced? So they also get involved in the process, in this process of agricultural cooperatives, because they see their own responsibility in the process. Or a third and final example, ethical banking. A lot of people now ask, what is the bank doing with my money? How are they investing it? Are they pumping it into global capitalism, or are they investing it in sustainable projects on the local, the regional level, and green projects? So those tendencies towards prosuming, as we call it, are interesting. And the basic idea behind it is that people do not want to give away their responsibility, but they want to know how things are produced, and how responsibility can be taken. So now, fourth, the regional economy, I mean, I don't want to go into detail, but the basic idea here is, keep as much value added as you can in the region, avoid transportation, and get things done in the region wherever possible. That is an enormous point. Well, does it really make sense, you know, to buy products from 10,000 miles away? You can also produce at home. Even Keynes said that long ago, produce things in the region whenever possible. I mean, there are some things we cannot produce, obviously. In Germany, we cannot produce pineapples, so we should import them. But there are so many things we should not necessarily import, and the same holds true for developing countries, true, and the resilience ideas try to become more robust, to make your economy more robust. For example, if a country like Germany imports 100% of its oil or 90% of its gas, that makes us vulnerable. And so we argue it is better to use your local and regional resources, which is renewables, renewables, but also the technical capacity to save energy. And the same holds true for the commons, so working together in the management of the commons, the common goods, the forests, the rivers, the public space. So I cannot touch all of it, but I hope you got a first impression that we need to really overcome this neoclassical economic thinking that has very simple assumptions that we are all greedy, that we all want more, that we are all non-cooperative, and that we are all trying to maximize our own preferences. And this is not true. We need an economy that includes, we need more pluralism in economics, not just neoclassical economics, but also Keynesian economics, Marxist economics, post-gross, de-gross economics. feminist economics, ecological economics, and also behavioral economics. So that is my point. This central figure of the homo economicus, who is just maximizing his or her own interest, and does not bother about society, that is not realistic. And this is why we need a new economic thinking. So, and the final slide, again, I cannot really go into all the details, is the patterns of diffusion, I call it. A lot of social innovations, or let's be concrete, for example, the renewable energies. They started in the niche. It was not the big companies developing them, it was more sort of freaks and outsiders and pioneers who developed it. And it was a very, very tiny share only. And if you look what happened in my country, for example, over the last 15 years, there was, it always starts with negation. People are against what is existing, against nuclear power. They say, we don't want nuclear power. We don't want monopoly structures in the energy sector. We don't want too much power for those big companies who control democracy. And that is a problem. So, we want more decentralized, more democratic structures. So, they start to develop, so saying no is not enough, they start to develop alternatives in the niche. And this is diffusing. And you have early followers, you have mutual learning. People learn from each other. And then, and that is very important, politics come in. So, those developments need political support. If you really want renewables to spread, you need a legal framework, how to do it. And we did it by, by this feed-in law, which I explained to you, so that it, it stimulates decentralized, the decentralized production of energy. And as I said, it was in the niche and now it's 30%. And the target, even the official government target in Germany is that we will have 80% renewables in 2040, 2045. So, then you have this mass diffusion and you have sustainability practices, as a new sort of mainstream. It's a long way to go. And a lot of those social innovations are still just in the niche, but they have an enormous potential. So, my final picture, and then I'm ready, is just to give you the impression that what I said is not just sort of wishful thinking, it is already taking place, be it the sharing economy here, the economist, the central organ of capitalism had a special issue on the sharing economy. Urban gardening is flourishing, interesting enough, all over the world, not only in the global north, but also in the global south, you have this repair manifesto, you have prosumer power, you have the transition, the transition town movement, all about new energies, new ways of consumption, and so on. And you have community resilience, collaborative consumption, or here the German pavilion at the architecture biannual in Venice two years ago, reduce, reuse, recycle, so restructure buildings and so on. And don't always go for new things, or not for new, for quantitative growth, go for quality and try to restructure things. And just the final point, yesterday we discussed about this water crisis here in Urichan, in Sao Paulo. And the problem may be, I don't know the details, so I'm not an expert on water here in Sao Sao Paulo, but my general thinking is, a lot of countries very often just tend to... Thank you very much, Reinhard. Thank you very much. Thank you very much. nas suas aulas bom, a minha próxima palavra ao chamá-la para a mesa é de desculpa porque quando eu falei dos três debatedores e debatedoras, esqueci da Miriam falha falha enorme porque para nós para mim em particular a participação da Miriam aqui da SOF nesse evento é fundamental nós da fundação Bell estamos convictos que a questão de gênero é integral e deve ser integral na nossa análise, percepção e concepção política de qualquer tema na verdade é uma questão transversal nós tentamos pelo menos tratar, de trabalhar dessa forma e a Miriam vai nos ajudar agora a trazer essa perspectiva aqui para esse esse debate a Miriam nobre trabalha você pode ver Miriam para cá a Miriam trabalha e nós eu peço mais luz iluminação obrigado Miriam a Miriam é claro que eu vou te apresentar rapidamente a Miriam ela trabalha na SOF há muitos anos sempre vive na organização feminista e ela foi quando eu conheci a Miriam estava sempre super ocupada porque ela foi a principal responsável durante o tempo que foram sete ou oito anos que o Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres esteve aqui no Brasil e em particular no escritório da SOF e a Miriam foi a responsável só me lembro dela trabalhando muito muito esse tempo porque é um movimento grande a Marcha Mundial das Mulheres Internacional e é um trabalho muito responsável enfim e ela a Miriam trabalha sendo como se chama isso em português engenheira agrônoma trabalha há muitos anos também sobre temas como economia feminista agroecologia e economia solidária e eu estou muito grato Miriam que você está aqui conosco por favor Bom dia companheiras e companheiros aqui eu tive a oportunidade de ler o seu texto antes que eu achei bastante interessante e vamos falar mais alto ah tá tá bom mas começando aqui um pouco com as imagens que o senhor mostrou aqui começando por aquele gráfico da aceleração do crescimento que nós estamos vivendo um momento de aceleração do crescimento é claro que pra nós como feministas quando a gente vê aquele gráfico do crescimento populacional ao lado do crescimento das lojas do McDonald's como se fossem coisas equivalentes já nos toca o coração porque realmente a gente tem sentido que nos parecia que esse debate do controle populacional ligado ao debate ambiental estava superado mas a gente tem sentido que ele tem voltado a aparecer no debate sobretudo europeu e a gente pela nossa experiência aqui está cansado de saber que esse tema do controle populacional na verdade tem um viés racista e de enfrentamento das mulheres negras indígenas que vivem nos países do sul de decidir sobre a sua vida reprodutiva ou uma instrumentalização da vontade das mulheres com essa ideia de que se as mulheres são educadas tem menos filhos e tal então a gente vive uma contradição que a gente tem impedimentos legais para as mulheres decidirem sobre sua vida reprodutiva aqui no Brasil o aborto é ilegal e a gente tem vivido um aumento da criminalização das mulheres que recorrem a um aborto mas também por essa questão do controle populacional ser ligada ao debate da tecnologia que o senhor trouxe aqui porque tem-se também buscado um caminho de tecnologias reprodutivas que retiram da mulher o controle e repassam para o controle médico então por exemplo a utilização de implantes de adição hormonal e sobre ai que ótimo não estava gostando muito de ser madona e tecnologias também que não que não pensam o corpo das mulheres interação na sociedade onde nós vivemos e tal então essa tecnologia tanto de controle populacional para algumas mulheres pobres e racializadas e reprodução assistida para as mulheres que tem recursos incentivo a maternidade nos países do norte com políticas familistas complexificando um pouco esse gráfico ai e essa a gente tinha um debate bacana na fundação bol antigamente eu vi a marijana que lembrei que a gente fazia uma discussão relacionando o debate da tecnologia da biotecnologia chamada verde e da tecnologia vermelha quer dizer como o corpo das mulheres era utilizado e instrumentalizado da mesma forma que a natureza com tecnologias que procuram aplacar os ciclos da vida e manter para o funcionamento do capital então pela legalização do aborto e não os eucaliptos transgênicos é a primeira parte da coisa e também essa ideia do controle inclusive e ai já entrando num outro gráfico bastante interessante que o professor mostrou sobre a utilização dos recursos nos países não sei se vocês viram porque as letras eram bem pequenininhas na base vocês repararam que era o Congo e o Afeganistão a República Democrática do Congo e o Afeganistão justamente dois países que tem recursos muitos recursos no caso do Congo tem diamantes tem ouro tem biodiversidade tem o Coutan que é utilizado na como condutor nos celulares nos jogos eletrônicos e tal e o Afeganistão que tem gás que tem petróleo e que são dois países que vivem em situação de conflito armado e que demonstra que aquele gráfico aquela utilização dos recursos é sustentada por uma divisão internacional do trabalho e por um mantendo esses países em situação de conflito armado então essa essa lógica que o professor descreveu bastante bem ela é bastante funcional a manutenção do sistema capitalista como tal não por um funcionamento natural da natureza mas por uma imposição política de interesses sobre as mulheres sobre as populações dos países do sul e do do leste e aí claro que quando nesse mesmo caminho que ele apontou que a gente começa pela denúncia e vai construindo alternativas a gente também tem discutido bastante alternativas tanto em termos de horizonte político como de práticas que vão nos conduzindo a esse horizonte então a gente tem uma tradição grande aqui que a gente chama da economia solidária vamos dizer que é não só as práticas em si mas como você percebe que não é só a economia capitalista que regula e que dá conta das necessidades de responder as necessidades das pessoas a economia capitalista é hegemônica mas não é única então como é que a gente consegue construir economias que sejam contra hegemônicas né isso também não são experiências novas né então a gente recorre a experiência de resistência das comunidades indígenas afrodescendentes aqui das nossas regiões mas também a tradição do movimento operário do movimento cooperativo em organizar o trabalho a produção e a reprodução de outras formas cooperativas e e aí a gente fica sempre nessa questão como é que a gente consegue a partir dessas práticas e criando relação entre elas né nessa ideia de espalhá-las para que elas tenham de fato um caráter contra hegemônico né então é o mesmo tempo que a gente denuncia a utilização de agrotóxicos como é que a gente constrói uma agricultura diferente que não utiliza agrotóxicos por exemplo né então nesse debate assim eu acho que tem níveis diferentes né a gente eu participei de um um debate bastante interessante lá que o IRD organizou na Suíça para discutir economia solidária e economia feminista e teve um professor que apresentou um trabalho interessante sobre essa economia do compartilhamento na Suíça ele me deu uma dó assim de ver porque assim a gente estava num seminário discutindo a experiência dos comedores populares da no caso da Argentina de quando o Estado não estava dando conta de responder as necessidades das pessoas como é que se organizou tudo a partir dos próprios bairros desde enfrentamento situações de enfrentamento à violência contra as mulheres como questão da alimentação e tal e aí aquela experiência da Suíça era uma experiência das pessoas compartilharem via internet os equipamentos que podem ser de uso comum o que em si é uma experiência interessante mas se a possibilidade dela se expandir como contra-hegemônica só se ela tiver um conteúdo político organizativo de questionamento das pessoas sobre como aquilo se organiza e o que elas conseguem propor de alternativa então por exemplo quando a gente vê naquelas imagens no final lá aquele cartão é uma imagenzinha assim falando de compartilhar espaço né share space com o logo da União Europeia que tranca suas fronteiras para a chegada dos imigrantes assim é um negócio que realmente é assim então o sentido não que eu esteja desvalorizando as práticas mas assim como é que a gente pode ao executar essas práticas ir construindo uma ideia de enfrentamento e de outra economia e aí claro para terminar que do nosso ponto de vista a economia feminista ajuda bastante tanto a entender como a economia atual se organiza como pensar alternativas então no texto que vocês vão ler depois né esperamos que o professor escreveu e que foi traduzido pela Fundação Boll tem um debate no final interessante sobre essa ideia da economia dual né se a gente se existiria essa possibilidade de você apostar mais e construir mais pelo campo da reprodução do que da produção inclusive ele fala de um setor do feminismo que questionou essa ideia por apontar que era importante as mulheres estarem também ocupando o campo da produção mas na economia feminista o que a gente conseguiu fazer foi justamente mostrar os nexos que existem entre a reprodução e a produção que não são esferas separadas que o trabalho considerado reprodutivo realizado majoritariamente pelas mulheres é o que sustenta a produção como ela acontece né assim a possibilidade do homo econômicos existir é justamente porque tem as mulheres que criam as condições materiais e afetivas para que eles acreditem que são acreditem nessa falácia de que são homo econômicos e tá bom então outra dimensão importante da economia feminista é trabalhar a ideia da interdependência entre todas as pessoas e da gente com a natureza né e de considerar que todos nós necessitamos de cuidados ao longo da nossa vida e como é que a gente pode redistribuir as responsabilidades sobre cuidados entre nós porque em geral as mulheres cuidam mais do que os homens as mulheres negras cuidam mais do que as mulheres brancas e o que a gente percebe é que uma medida interessante para olhar para isso é o tempo porque entre essas lógicas e tempos do capital que funcionam a serviço da manutenção do lucro do aumento do lucro acelerando para manter a economia as mulheres vão seguindo os tempos da vida e assumindo isso com bastante sobrecarga essa contradição então se de um lado a natureza não é um recurso inesgotável que a gente coloca a serviço desse funcionamento como a economia verde por exemplo coloca também o tempo das mulheres não é um recurso inesgotável então a gente não pode substituir a não utilização da natureza por uma intensificação ou um aumento da utilização do tempo das mulheres então nessa discussão bastante interessante de pensar outras formas de se avaliar e se medir o bem estar de uma sociedade para poder se pensar em que em que apoios em que presença do Estado em relação a isso considerar o tempo é uma coisa bastante importante para nós obrigada muito obrigado Miriam e vamos pedir o próximo comentário agora do professor Guilherme Melo o professor Guilherme Melo ele é economista doutor em economia pela Unicamp atualmente por favor professor na Facamp na Faculdade da Universidade de Campinas e é pesquisador do Instituto não do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica o SECOM da Universidade de Campinas agora sim da Unicamp e também colabora como economista aqui na Fundação Perseu Abramo qual é o número atual dos participantes pela internet temos e eu soube também que o nosso site também está transmitindo provavelmente pegando o sinal da Fundação Amiga Irmã Fundação Perseu Abramo ok então Guilherme por favor não pode ser esse aqui não tem problema em primeiro lugar bom dia agradecer o convite da Fundação Bol fico muito contente em estar aqui discutindo um tema que é um tema que nós eu como economista assim como o professor Losc nós economistas às vezes damos uma importância menor a uma questão maior e damos importâncias muita importância para questões menores ficamos discutindo às vezes coisas de menor importância mas o quadro mais geral a gente perde de vista eu fiquei muito feliz muito contente em ver a apresentação do professor e acho que uma coisa que me chamou atenção é o tamanho da mudança que está sendo proposta não é uma coisa simples não é um ajuste de rota é uma transformação estrutural uma transformação profunda alguns diriam é uma revolução e isso é uma coisa importante porque a discussão da alternativa ao capitalismo é uma discussão que permeou todo o século XX certo? na forma da discussão sobre o socialismo o socialismo apesar de ter sido uma proposta uma ideologia nascida também também filha do positivismo apesar de Marx ser um alemão com outras características com outra que usa dialética etc mas era um filho do positivismo ele tinha uma forma um tipo de proposta que olhava talvez desse menos atenção para essas questões que nós hoje estamos discutindo aqui as questões ambientais e desse um olhar muito mais profundo para as questões sociais da sua época que esse era o grande desafio o Keynes que o professor Loss citou ao citar o Marx ele não era muito elogioso ao Marx mas em algumas passagens em que ele concorda com Marx é uma em que ele vai caracterizar a economia que nós vivemos como a economia monetária da produção nós temos que sair desse paradigma de que nossa economia é uma economia de troca simples não nós estamos envolvidos numa economia monetária da produção e isso se desenvolveu ao longo do século XX principalmente com a ascensão do neoliberalismo a financiarização e um processo muito mais digamos assim degradante de desenvolvimento tanto do ponto de vista social quer dizer degradou a parte social quanto de degradação do meio ambiente e o que isso nos chama atenção isso nos chama atenção para uma questão central que é como transformar essa economia monetária da produção que se financiarizou em uma economia do compartilhamento interessante que esse valor o sharing economy a economia de compartilhar da solidariedade é em grande medida a base digamos assim fundamental do socialismo a ideia de compartilhar claro que não do socialismo realmente observado na existência da história da humanidade mas a ideia mais fundamental de que a prática do capitalismo como uma prática individualista como uma prática da acumulação ela tem que ser sopesada ou pelo menos tem que ser contrarrestada por uma prática da solidariedade certo isso a gente vê em exemplos isso é interessante eu me lembrei enquanto o professor Lossi falava do exemplo cubano nós podemos ter todas as críticas possíveis e justas e justificáveis a Cuba ao seu regime político e a diversas violações que ocorrem lá mas também Cuba é um exemplo para muitos nós de um novo modelo diferente de desenvolvimento econômico Cuba não tem analfabetos em Cuba o sistema de saúde cubano é um exemplo para o mundo inclusive aqui no Brasil a gente tem uma experiência muito particular que nós tentamos recentemente o governo buscou ampliar a cobertura médica para o interior para as cidades menores para os mais pobres e não assistidos por cobertura médica e foi buscar nos médicos brasileiros voluntários voluntários entre aspas porque estavam com salário de 10 mil reais pagando 10 mil reais vão atender as populações carentes os médicos brasileiros não atenderam inicialmente ao contrário rejeitaram frontalmente a proposta tem lá os seus motivos eu não vou entrar em detalhes aqui mas quem veio atender essa demanda foram os médicos cubanos que são especialistas em um tipo de medicina de baixa utilização de recursos quer dizer não é a medicina de fazer 10 15 exames etc é uma medicina muito mais diagnóstica de atendimento com base no conhecimento acumulado e um atendimento muito mais humano e quem relata isso não somos nós são os próprios pacientes que foram atendidos por esses médicos que falam esse médico é a primeira vez que um médico olha no meu olho que um médico me toca que um médico me senta do meu lado e conversa como se eu fosse um igual então eu acho que são experiências que tem algo a nos dizer certo então na realidade a minha fala vai muito no sentido de completar de completar não mas de direcionar o debate exatamente talvez pela minha formação para essa discussão de como é que nós vamos fazer essa revolução que nós precisamos isso é uma uma questão fundamental é necessária para o mundo para a humanidade nas próximas décadas porque nós temos que promover uma verdadeira revolução na forma de pensar o desenvolvimento na forma de gerir esse desenvolvimento certo agora eu queria colocar alguns poréns nessa história até hoje o desenvolvimento foi visto na humanidade de uma forma certo com o crescimento econômico com o aumento da industrialização aumento da produtividade a curva de Kuznets que o professor mostrou aqui que é a sociedade pós-industrial que acaba consumindo menos recursos ela pode inclusive ser verdade de um ponto de vista individual quer dizer se eu saio de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial eu posso até reduzir a produção quer dizer o gasto que eu faço dentro do meu país de recursos mas não consumo então desse ponto de vista eu posso ter um país como os Estados Unidos Estados Unidos não mas países menores que consumam menos recursos que produzam utilizando menos recursos mas eles vão utilizar mais recursos porque alguém vai estar produzindo alguém vai ter indústria alguém vai poluir então eu não vou ter indústria mas a China vai ter então do ponto como a questão ecológica é uma questão global e não uma questão nacional essa questão na curva de Cusnes é absolutamente digamos assim obsoleta na nossa discussão a discussão portanto tem que se dar em novos métodos de produção evidentemente mas mudanças no comportamento na organização da sociedade agora se você olhar trazendo um pouco para o Brasil essa discussão se você olhar para um país como o Brasil para países em desenvolvimento essa opção não está garantia não está dada para eles eles olham para os países ricos e falam como é que esses caras cresceram bom eles cresceram industrializando foi o que a China fez ela olhou para os países desenvolvidos e falou como é que eles fizeram eles fizeram eu vou seguir esse caminho então para haver essa transformação em grande medida ela precisa ser e aí é muito importante ver um deputado um político alemão falando isso assim como seria importante ver políticos americanos falando isso isso crescer porque só haverá a periferia só vai comprar do meu ponto de vista a periferia só vai comprar politicamente esse projeto se ele for liderado por aqueles que já já prosseguiram no caminho do desenvolvimento quer dizer seria muito difícil a periferia pode dar exemplos exemplos positivos como Cuba é um exemplo positivo mas ela dificilmente vai liderar esse projeto certo até porque ela tem questões fundamentais a superar por exemplo a gente fala de urban gardens as nossas cidades aqui na periferia são verdadeiros acampamentos não há nem espaço compartilhar espaço não há espaço a ser compartilhado porque na realidade a propriedade é altamente concentrada então a ideia de você fazer uma casa com um jardim e plantar nesse jardim e compartilhar o seu jardim com o seu vizinho para plantar não há jardim mal e mal a casa então de uma forma geral superar a periferia digamos assim o mundo periferico está diante desse obstáculo e vai ter que superá-lo e precisa de exemplos precisa de uma liderança do mundo desenvolvido para finalizar qual a minha esperança nessa história é que as grandes transformações na história do capitalismo na história do mundo não foram conduzidas por exemplo se você pegar o caso americano a transformação do capitalismo americano na década de 30 daquele capitalismo liberal que entrou em crise em 29 depois foi superado por uma economia do bem-estar social ou pela construção de um estado de bem-estar social nos Estados Unidos foi liderado pelo Roosevelt que era um aristocrata certo? na Europa o relatório que determinou a reforma social na Inglaterra foi o relatório Beveridge que era de um aristocrata um grande reformador social digamos assim da forma de pensar o capitalismo na Europa foi o Keynes que era um aristocrata certo? então a minha esperança é que as transformações no capitalismo claro que as pressões populares elas são fundamentais os pobres os sindicatos eles tem papel fundamental nisso mas seria importante ver que digamos assim a elite do capitalismo tem iniciativas de reformar o próprio problema que eles criaram e eu vou finalizar com uma boa experiência nesse sentido não sei se vocês conhecem ou se participam tem a INET é uma rede Institute for New Economic Thinking não sei se vocês já ouviram falar que foi formada que é exatamente essa questão que o professor falou tem que sair do paradigma neoclássico tem que ter behavior economics tem que ter keynesianismo tem que ter marxismo tem que ter e a INET foi formada por ninguém menos ninguém mais é financiado do que o George Soros que hoje digamos assim é um dos grandes não aristocrata mas um dos grandes investidores financeiros então me me deixa feliz ver que um um aristocrata desse novo capitalismo financeiro e não só um como outros estão pensando isso estão financiando estão planejando novas formas de reformar e de transformar esse capitalismo agora não basta eles pensarem as pessoas as movimentos sociais o movimento feminista o movimento dos trabalhadores tem que comprar essa ideia para si e tem que pressionar as instituições políticas e o Estado a não aceitar mais aquele movimento projeto de desenvolvimento que está falido está fadado a falência e sim construir um novo projeto acho que há movimentos inspiradores nesse sentido e nós de alguma forma temos que apoiá-los e sustentá-los para que essa transformação venha o quanto antes nós não temos nós não podemos esperar mais não há mais tempo a perder obrigado muito obrigado Guilherme agora vamos ouvir já se os trabalhadores vão comprar esse projeto chamo aqui para a mesa o Rony senta aqui no meio eu vou aqui ao lado o Rony ele é do Paraná onde já foi presidente da CUT atualmente ele é membro da executiva nacional da CUT e também dirige o instituto observatório social também da CUT muito obrigado por sua participação se quer esse ou esse bom dia a todos e todas quero agradecer o convite da fundação boa para nosso debate e quero trazer aqui a opinião da classe trabalhadora represento aqui a central única dos trabalhadores que no Brasil tem mais de 3.300 sindicatos filiados representando mais de 20 milhões de trabalhadores falar num número tão grande de sindicatos é assustador para um alemão porque estive na Alemanha em 2013 e vi que lá o número de sindicatos é muito menor a DGB que é a central sindical que nós temos mais relação lá tem oito grandes sindicatos no Brasil nós temos mais de 10 mil sindicatos então creio que um alemão vai estranhar o nosso modelo de organização sindical mas nós estamos batalhando inclusive para aperfeiçoá-lo e melhorá-lo cada vez mais a nossa representação sindical e nós trabalhadores nós participamos dos debates sobre o desenvolvimento sustentável há muito tempo acreditamos que há nesse conceito um conceito em disputa que traz desde a Rio 92 várias dimensões econômicas social ecológica e nós introduzimos também a dimensão política já já vou dar uma pincelada sobre cada uma delas temos um debate também em relação aos empresários que tem uma visão diferente da nossa os capitalistas defendem um desenvolvimento sustentável com saída via mercado e nós achamos que a saída via mercado não é a solução para o desenvolvimento sustentável e colocamos alguns temas para esse debate que achamos que é fundamental precisamos enfrentar o debate da mercantilização hoje em dia qualquer coisa vira produto de mercado de venda isso é uma questão séria a ser enfrentada para o desenvolvimento sustentável precisamos debater também a exacerbação do consumismo no mundo isso está incluído o Brasil a globalização e os seus impactos negativos porque as multinacionais elas vão para os mais diversos países e deixam nos países onde estão produzindo os impactos negativos da poluição etc mas a riqueza normalmente não fica nos países onde elas estão produzindo vão direto para as suas sedes achamos que esse também é um debate extremamente importante a ser feito e um outro tema importante para nós nesse cenário é o enfraquecimento dos estados nacionais para nós é fundamental a intervenção dos estados para a garantia do direito dos trabalhadores então o debate sobre esse tema é fundamental mas o sindicalismo das américas constituiu em 2008 a central sindical das américas a CSA que é uma organização sindical que representa os trabalhadores da américa do norte central e américa do sul e através dessa nossa organização em 2014 nós organizamos uma plataforma chamada plada que é a plataforma de desenvolvimento das américas esta é uma proposta de desenvolvimento para as américas feita pelos trabalhadores que reconhece algumas políticas progressistas dos últimos 15 anos nas américas e que traz nela contida quatro dimensões importantes a primeira delas é a dimensão política que traz o aprofundamento a necessidade do aprofundamento da democracia nas américas e que a necessidade também do estado regulamentar e regular os mercados além da dimensão política temos também a dimensão econômica que tratamos na plataforma pela justa divisão das rendas e das riquezas com a necessidade por exemplo da realização da reforma agrária especialmente no Brasil isso ainda é necessário a terceira dimensão da nossa plataforma ela traz a dimensão social que aí o eixo principal dela é o direito ao trabalho decente com igualdade de gênero de etnia de gerações e para que esse eixo cumpra seu papel ele pressupõe a liberdade sindical respeito a liberdade sindical e respeito a negociação coletiva incentivo a negociação coletiva nas américas além disso temos também a questão ambiental que traz como eixo principal da plataforma o desenvolvimento sustentável e para nós é preciso enfrentar as assimetrias do norte com o sul frear o consumo predatório do norte do mundo é fundamental para o desenvolvimento sustentável o movimento sindical também participa das inúmeras negociações internacionais desde a convenção clima e agora dos objetivos do desenvolvimento sustentável e nosso objetivo é construir uma transição justa para um novo modelo de desenvolvimento queria abordar um pouquinho as questões do Brasil falar um pouquinho sobre o Brasil o Brasil é um país de contrastes nós temos enquanto o mundo consome 81% dos combustíveis fósseis o Brasil consome apenas 53% de combustíveis fósseis retira da sua matriz energética 75% das hidrelétricas da sua energia elétrica vem das hidrelétricas é o segundo maior consumidor de biocombustível do mundo só perde para os Estados Unidos isso em função do etanol do álcool mas enfrenta dicotomias no contraste porque a produção da cana para fazer o etanol ela ainda tem uma base que explora a classe trabalhadora desse setor temos inúmeras denúncias inclusive de condições análogas ao trabalho escravo nesse setor que aconteceram alguns anos atrás então é uma batalha para que esse setor supere os baixos salários as condições desumanas as condições ruins de trabalho que apresentam sabemos aí que a expansão da energia elétrica através da energia hidráulica brasileira está concentrada na bacia amazônica esse potencial está lá e cada vez mais as dificuldades para fazer essa exploração já visto aí as polêmicas da construção das usinas de Giral Santo Antônio com dificuldades em relação a negociação com os indígenas mas também com dificuldades em relação ao tratamento dos trabalhadores que construíram e estão construindo essas usinas com tratamentos inadequados nós temos inúmero um potencial imenso para ampliação da energia eólica e da energia solar nós utilizamos apenas 1% do nosso potencial de energia eólica no país e da energia solar nós temos um potencial imenso e alguns exemplos importantes os equipamentos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida que é um programa de habitação no Brasil já vem com um programa para o uso da energia solar então esse é o primeiro programa nacional que traz um projeto como esse importante foi citado até pelo David mas ainda falta capacidade tecnológica no Brasil para desenvolvimento dessas duas energias duas fontes de energia os problemas do efeito estufa estão sendo enfrentados nós passamos o Brasil passa por uma expansão da sua frota automobilística e consequentemente por uma expansão por um aumento nos gases do efeito estufa e recentemente 2006 2007 a descoberta do pré-sal que é uma das maiores reservas mundiais de petróleo uma das maiores descobertas a maior descoberta de petróleo dos últimos anos no mundo que está em pleno desenvolvimento a exploração desse petróleo há menos estamos há 7 8 anos da sua descoberta e já estamos reproduzindo mais de 500 mil barris por dia dessa reserva e o potencial de sua exploração ainda é gigantesca o grande debate que se faz é se essa grande riqueza da nação brasileira vai ajudar o povo brasileiro a se desenvolver nós não vamos sofrer do mal de ter uma riqueza como essa e o seu país não saber aproveitar então para isso foi fundamental a mudança na legislação brasileira da exploração do petróleo em que foi criado um fundo social e soberano e a partir desse fundo a maior parte dos recursos será destinado para a saúde e para a educação mas além disso tem também investimentos em pesquisa e desenvolvimento que podem ser feitos que serão feitos a partir da exploração do pré-sal então um dos desafios é que a exploração do pré-sal sirva também para uma transição justa para um processo de desenvolvimento sustentável no Brasil que essa riqueza também sirva para esse debate então esse é o que debate o movimento sindical brasileiro falar um pouquinho também sobre a indústria brasileira e a visão da CUT em relação a esse tema nós temos um risco tremendo de primarização no Brasil nós estamos nos inserindo nas cadeias globais de produção nos elos mais primários da economia exportando recursos naturais e commodities sem agregando menos valor a esses produtos então essa para nós é um grande risco e o Brasil precisa pensar como reorganiza a sua indústria que passa por uma grave crise se nós olharmos por exemplo a demanda de energia dos últimos cinco anos ela passou de 2010 de 36,6 39,6% caiu em 2012 para 35,1 depois em 2013 caiu para 33,9 aí algumas pessoas vão dizer ah então isso é bom os empresários as indústrias estão economizando energia no Brasil não é o contrário não estão economizando o que está acontecendo é que há uma crise na indústria brasileira e que para nós traz um sério risco ao processo de melhoria social que o Brasil sofreu nos últimos anos cerca de 28 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria nos últimos anos mais de 30 milhões de brasileiros ascenderam de classe e estão hoje na classe chamada classe média a partir da melhoria da sua renda e do seu consumo e se nós não cuidarmos dos empregos da indústria brasileira nós podemos estar colocando em risco todas essas conquistas desses últimos anos então por isso a necessidade de se observar com mais carinho essa questão da indústria brasileira gostaria então de está dando meu tempo aqui gostaria então de finalizar dizendo que é fundamental um debate sobre o desenvolvimento sustentável nós temos feito inúmeros debates sobre isso inclusive eu trouxe aqui uma das cartilhas que nós produzimos o ano passado o nome dela é desenvolvimento sustentável o que nós classe trabalhadora temos a ver com isso foi uma cartilha que foi produzida pela CUT pelo Instituto Observatório Social com apoio de uma fundação alemã da Federische Ebert foi parceira nossa na produção dessa cartilha e boa parte daquilo que eu falei aqui está contido nessa cartilha e traz as nossas posições sobre esse desenvolvimento sustentável que nós temos falado aqui mais agradecer então mais uma vez o convite e ficar à disposição obrigado muito obrigado Rony então vamos abrir o debate para o público e eu sugiro que a gente faça uma primeira rodada de três perguntas comentários depois o Reinhardt vai ter a possibilidade tanto de reagir aos comentários quanto já de também responder as questões perguntas que devem e podem se dirigir à mesa toda eu sou Marijane Lisboa sou professora de sociologia da PUC de São Paulo e militante de longo tempo em várias causas ecológicas concordando inteiramente com a sua tese de que tecnologias não serão a solução para a crise ecológica eu gostaria que o senhor comentasse em especial sobre duas tecnologias de alto risco que nós enfrentamos no mundo e particularmente no Brasil a primeira é a energia nuclear que a Alemanha recentemente decidiu se retirar dessa área mas continua com um acordo de cooperação com o Brasil para auxiliar na área de energia nuclear e nós temos sete usinas nucleares planejadas para serem construídas no país eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa tecnologia e a segunda tecnologia os transgênicos que embora na Alemanha estejam muito pouco desenvolvidos devido a enorme resistência da própria sociedade civil no Brasil está de venta e poupa dentro de duas semanas ou menos nós vamos ter aprovado aqui eucaliptos transgênicos que a Miriam se referiu que vão comprometer mel própolis agricultura familiar produção de mel de própolis orgânico e nós já tivemos há três meses atrás ou mais aprovação de um mosquito transgênico para combater a expansão de uma doença de uma epidemia que é o dengue então eu gostaria que o senhor comentasse o efeito na verdade duplicador que tem tecnologias que não só não resolvem o problema mas que criam problemas insolúveis bom dia meu nome é filomena eu sou aqui da ação educativa eu gostaria de agradecer foi muito interessante a exposição e perguntar para o professor Heinrad na linha do que a professora já apresentou dessa questão da energia nuclear para não repetir a pergunta dela mas o senhor poderia complementar como está se dando esse processo como se deu na Alemanha esse processo político de decidir fechar as usinas nucleares e talvez desenvolver um pouquinho como está as alternativas então em energia solar por exemplo que a Alemanha tem desenvolvido bastante projetos e tecnologias nesse campo se talvez ao invés de cooperação em energia nuclear o Brasil pudesse passar para uma cooperação em energia solar seria muito interessante Bom dia meu nome é Sônia sou da SOF e sou da Marcha Mundial das Mulheres bom primeiro eu acho que muito interessante essa discussão está se dando na Alemanha lembrou o papel da Alemanha e na Grécia que não tem uma perspectiva privada e destrói toda uma perspectiva pública na Grécia e é muito contraditório a gente ver que bacana que tem outras discussões e perspectiva eu queria comentar essa coisa da mudança de comportamento como um dos elementos importantes nessa política de compartilhamento vinculando essa discussão que a Miriam fez da divisão sexual do trabalho o quanto nessa perspectiva a gente precisa desnaturalizar esses elementos que está colocado tanto do trabalho doméstico como de cuidado como algo fundamental e estruturador desse processo de compartilhamento quero citar até agora a situação da crise da água que nós vivemos aqui em São Paulo rapidamente em que nós feministas estamos colocando como saídas para essa questão da crise também ter lavanderias coletivas o período de escola aumentar o período escolar você ter alimentação na creche e manter os equipamentos públicos funcionando como uma forma de utilização pública da água isso não parece como uma coisa importante e fundamental para essa situação de escassez de água que se está vivendo e sabendo que isso aumenta o trabalho tem aumentado o trabalho das mulheres quando uma creche fecha é a mulher que tem que deixar de trabalhar para ficar com a criança em casa então o movimento estava soltando o manifesto então nós escrevemos algo nesse sentido colocando aí as pessoas fazem o seguinte comentário nossa mas isso é tão específico é tão específico que eu não estou achando onde colocar isso no manifesto quer dizer é é uma discussão que nós temos que enfrentar da divisão sexual do trabalho como isso afeta as mulheres e como a gente precisa compartilhar esse trabalho publicamente e que não está colocado nem dentro dos espaços que hoje a gente tem trabalhado e tem construído a aliança que a gente tem um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido e então eu tento para a gente corte mas há tantos pontos em várias presentações que eu gostaria de comentar um primeiro para a gente a população control issue eu não compartilhar a view que meus três filhos são um indicação de não sustentabilidade e so far eu concordo com o que você disse mas o ponto é se você ver os três maiores determinantes do environmental impact é número de pessoas é nível de affluência e é tecnologia são três maiores determinantes e todos concordam em concentração na tecnologia o western mundo não gosta de falar sobre affluência porque é o european ou american way of life a lifestyle o developing world não like muito o oficial governments to talk about the population thing there is sort of taboo on it and so we all discuss on technology so that is a bit of a shortcoming however I guess that we will have a demographic transition if you want to call it that way sooner as we may believe it there and then it will go down so that is not the main problem it is a question of distribution of justice and fairness but it is a factor no doubt because the people who come to the world want to live a decent life and so that is the key point the second comment on your statement I don't know if the category of states is still the adequate way to see the world you know the states of course the countries are the subject of international law and so far they negotiate on climate change on biodiversity on GMOs and so on and so forth however what we see in fact is we have a class of globalized rich and localized poor and in Europe and in America for example 90% belong to the let's say 80% belong somehow to the rich and 20% are really poor and here is probably the other way around but in Brazil and South Africa and India and China you also have members of the consumer class and in quantity it's a lot so they also have a certain responsibility that's my point of you and your comment on the shared space thing on the image that was good but the shared space is a traffic concept shared space you know there has cyclists pedestrians but I found it very interesting how you interpreted it talking about shared space in Europe means letting more immigrants in that's that's the message is very interesting second point on Guillermo particularly the sharing economy the sharing has an enormous potential and as you understand it it's a sort of expression of solidarity and cooperation and goodwill if you want but and that is the way I like to see it and I promote it in my political work and in my research work however there is presently a tendency of various internet companies to take it over sort of unfriendly take over and to make it just business cases so somebody said Jeremy Rifkin you know Jeremy Rifkin he said capitalism is a very intelligent beast it is even able to transform communism into a commodity and that is the case with the share economy maybe we can discuss it later so in the final remarks I found that very impressive what you said and thank you for that the only question I really have is we talk about this model of extractivism or neo extractivism I mean the difference here in Brazil for example between former times and now is you still go for extractivism but the for the rich but you want to give it to the people health education research or whatsoever but if it is based on a non sustainable technology is that sustainable in the long run or don't you destroy your own economic basis so that is the question I have now just commenting on the questions came from the audience first to Mary Jane well let me keep it short because I guess you know it in Germany we are now we have a national law it is phasing out nuclear energy by 2022 so it is seven years to go and the interesting thing is everybody was in favor of nuclear energy except the environmental movement until the late 70s then Harrisburg came in 79 the nuclear accident in America 1980 the Green Party was established in 1986 Chernobyl the horrible accident happened then the Labour Party the Social Democratic Party decided no nuclear energy anymore then in 98 we had a red-green coalition and they made the first phase-out law so and then a couple of years later 2005 the liberal conservative coalition came into power and said no we want to use nuclear energy and we want to prolong the time of nuclear energy until 2040 and then 2011 Fukushima came and then even the conservatives and the liberals said no we have to phase it out and that also relates to the question of Philomena you know it's that's what I said in my diffusion pattern the no the being against is a key is the starting point but it's not just about saying no but also about developing alternatives and that is very important you have to see both sides of the coin and the development of competencies in the area of renewables energy efficiency energy conservation that developed over 30 35 years was also very important to go through the window of opportunity when it was open you know now it is a consensus and 78 70 to 80 percent of the people say we want this energy transition even if it's more expensive than the business as usual case that is very important and the motifs behind it are manifold it's one is environmental ideas or ethical ideas future generation related ideas but the second one is also energy security we want to be more energy independent because we import all our energy that makes us vulnerable that makes us unresilient if you want so that is the second motive the third one is a purely economic one let's be honest it's regarded as a future market as a promising future market and if we go ahead if we take a leadership role if we have a pioneer role and then we can play a role in those global markets that is also an argument and the fourth point I would like to make it it's a very strong thing for creating political consensus in society you in former time so that you have a project I wouldn't call it the Apollo project but it's sort of common and shared idea that society can gather gather behind this idea so it's a very strong element for creating social coherence or at least some sort of orientation let's say second point on GMOs yeah I mean the Europeans are very skeptical very very skeptical except maybe a bit in the UK but but in France Germany and most other parts the big companies Monsanto and others they try to come into Europe via the new member states Romania Bulgaria you know because there no people don't want it in Europe so they try to go through the back door if you want and they think there is not such strongly developed civil society so we can come in there but my guess is that they don't get through with this if you look at the polls they consistently show 70 80 90 percent clear no to GMO but the real problem is this successive penetration of GMOs you know so we have one point is acceptable or so that is the problem but the civil society is very much against and it's also a question of foreign policy coherence coming to another point of view you cannot say at home no we don't want it and at the same time accepted in the international arena so you cannot support nuclear power plant construction in Brazil by export credit guarantees or so while saying we don't do it at home so that is a question of coherence and yes I would say Germany shouldn't support those projects in so called developing countries just this question of the environmental population model of consumption technology the question is how we don't look for them in separado but the articulation that exists between the three and the analysis that we do society and how we can build a model contra hegemony so voltando para a situação da economia do compartilhamento que essa ideia de você por exemplo colocar na internet a disponibilidade da tua casa para uma pessoa ficar lá e você vai ficar na casa da pessoa ou compartilhar uma furadeira pela internet e tal e porque que isso rapidamente foi absorvido pelas empresas de internet como é que essa ideia do comum que supostamente a tecnologia da internet disponibiliza é apropriada pelas empresas e volta isso a se tornar um mercado a tica com certeza saberá explicar isso muito melhor do que eu não sei explicar como é que é feito mas o que eu entendo é que para a gente construir um modelo contra hegemônico de economia eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão da tecnologia também que não tem uma o que eu acredito é que a tecnologia que existe hoje ela é desenvolvida no sistema capitalista para fazer o sistema capitalista funcionar como ele é patriarcal e racista e tal então para a gente construir um outro tipo de sociedade a gente tem que trabalhar com outras formas de tecnologia que por exemplo enfrentem a questão da alienação do trabalho que não olhe as coisas de maneira fragmentada que trabalhe as inter-relações então eu acho o debate da tecnologia fundamental mas articulado com a questão política e de construção de força nesse sentido de não naturalizar a economia mas construir as nossas alternativas a partir de um debate político bom fazer uma rápida breve comentário eu acho que o caminho que o debate está tomando está reforçando uma questão central que é o seguinte essa tecnologia é produzida dentro de um sistema capitalista que visa a acumulação certo e a produção de nova riqueza digamos assim a parte dos valores sociais os valores culturais também são produzidos e reproduzidos dentro de um sistema capitalista em grande medida pelos aparatos culturais da sociedade a imprensa a grande imprensa que são que tem objetivos de manter essa estrutura de produção de dominação etc etc portanto na realidade o que a gente tem que ser ingênuo da nossa parte aqui discutir mudanças na tecnologia ou mudanças no costume sem discutir mudanças no capitalismo na forma de produzir gerar distribuir a riqueza então eu acho que cada vez mais que a gente caminha para a necessidade dessa transformação como eu disse quase que revolucionária que nós estamos aqui debatendo nós não podemos fugir de uma discussão que é a seguinte olha esse capitalismo que existe aí ele é inviável ele é inviável socialmente ele é inviável ecologicamente ele é inviável politicamente agora como transformar isso sendo que o capitalismo é essa besta fera que se apropria de todas as propostas que vão contra ele ele consegue se apropriar e introduzir dentro da lógica dele isso é uma discussão muito difícil de se fazer que exige mobilização exige muito debate e exige principalmente que nós enfrentemos a questão da forma que ela se apresenta porque enfrentar a questão ecológica discutindo mercantilização dos créditos de carbono discutindo tecnologias capitalistas que vão reduzir a emissão essa não é a questão você está fugindo da questão central então a gente tem que enfrentar como ela se apresenta na nossa realidade e é difícil enfrentar porque ao enfrentá-la você parece um grande sonhador você parece um grande você parece que é John Lennon sentou aqui do meu lado e está falando mas não é isso é que se não enfrentarmos a questão como ela se apresenta não há saída não há transformação possível então passamos para segunda rodada parabenizar a iniciativa do movimento feminista brasileiro e da organização eu quero fazer algumas reflexões aqui do debate o Brasil e a grande parte do mundo e da Europa pisa vamos dizer assim em sementes de flores e em espinhos nós temos uma presidente uma presidenta mulher pela primeira vez na história do Brasil Dilma Rousseff e algumas ministras mulheres e uma secretaria de mulheres no Brasil e algumas políticas para as mulheres e o debate econômico ele constrange pela violência nós temos um país que é um dos mais violentos do mundo o número de mortos por 100 mil habitantes é uma tragédia humana eu diria que nós não precisamos tanto de economistas no sentido neoclássico ou no sentido acadêmico da expressão ou de novas faculdades de economia mas eu diria que nós precisamos mais de Gabriel Garcia Marques de mais cora colalinas de algo que fale para o povo de Maria Carolina de Jesus algo que fale para o coração e a cabeça das pessoas eu diria que hoje no Brasil nós vemos uma grave situação de um avanço fascista um avanço fascista que tem que é contra o negro que é contra os direitos trabalhistas que é contra a mínima possibilidade do que nunca existiu no Brasil no estado se na Alemanha existiu estado social estado de bem-estar social no Brasil isso não existiu então a pergunta que eu gostaria de colocar como reflexão é em que medida a grande herança de lutas da América Latina da luta negra da luta da mulher da luta das mulheres da luta dos trabalhadores pode ser sim compartilhada com as novas gerações as novas camadas sociais das grandes periferias que tragicamente estão sendo chamadas de carentes número um algo que o socialismo já tinha e a luta social já tinha abandonado número dois classe C número três nova classe média o Celso Furtado dizia que a classe média é complicadíssimo de se entender no Brasil a classe média antiga que dirá falar facilmente então gostaria de dizer que sim nós precisamos de share economy comida educação universidade sonho tesão felicidade mas precisamos em grande quantidade em enorme quantidade em que medida nós vamos conseguir salvar o governo e manter a mobilização popular nessa direção nessa quadra difícil da história do Brasil quer nos dizer quem você é eu sou meu nome é Sérgio José Custódio eu sou coordenador do movimento do Sem Universidade obrigado na mesma fila bom dia meu nome é Daniel Angelim eu trabalho na CSA o Rony falou da CSA e da Plada no início eu trabalho lá existe uma bom a maioria das pessoas aqui somos brasileiros conhece essa expressão professor talvez não e a expressão é que muitas vezes a gente precisa trocar o pneu da bicicleta andando e eu acho que esse processo que a gente está discutindo aqui eu acho que tem muito a ver com essa expressão porque para a maioria dos países no caso brasileiro me parece que é isso a prioridade não tem sido essa discussão sobre o decrescimento a discussão sobre o equilíbrio ambiental enfim apesar do Brasil nos fóruns internacionais muitas vezes aparecer com destaque de uma forma protagonista principalmente por conta da matriz energética que a gente tem então a postura dos negociadores a postura do país muitas vezes tem sido uma postura de destaque trazendo os pontos positivos que tem a economia brasileira a experiência brasileira apesar de muitas críticas sendo feitas e críticas na minha opinião com razão a uma série de iniciativas que o Brasil faz mas no entanto o debate ambiental aqui no Brasil e na região ela tem sido secundarizada pelo debate social ou seja me parece que politicamente é mais importante para os países do sul resolver o problema da pobreza do que resolver o problema do impacto ambiental do modelo econômico enfim do modo que o capitalismo é desenvolvido aqui na região e é difícil você discordar dessa priorização ou seja é muito difícil para a população pobre você fazer um debate sobre decrescimento sendo que está intrinsecamente historicamente vinculado a emancipação econômica dele a um modelo de capitalismo e um tipo de crescimento assim por mais que talvez uma vanguarda alguns setores sociais tenham condição de fazer esse debate assim me parece que um debate de massa ele tem pouca condição de apelo né numa discussão sobre ambiente versus uma discussão sobre social social vamos dizer assim a grosso modo muito diferente que o panorama por exemplo me parece que alemão né a posição sobre energia nuclear a posição sobre desenvolvimento das energias renováveis define politicamente uma eleição aqui no Brasil não né na prática é isso você nas últimas duas eleições teve uma candidata Marina Silva plenamente identificado com o movimento ecologista que abria mão vamos dizer talvez os cânones mais fundamentais porque eles eram impopulares na prática era isso então ela falava que era possível combinar o agronegócio com um desenvolvimento sustentável esse tipo de coisa aparecia no discurso no entanto bom você está falando aqui a gente está conversando aqui entre pessoas que estão convencidas disso então a gente sabe que por mais que seja vamos dizer não seja largamente popular esse debate ele é fundamental que ele aconteça ou seja é fundamental que a gente modifique o modelo de desenvolvimento porque por mais que a gente possa tirar a gente da pobreza com esse modelo a gente vai estar em médio prazo talvez a curto prazo prejudicando a vida não só deles mas de todo mundo então assim por isso que a gente tem que fazer a mudança de modelo ao mesmo tempo de que a gente tem que continuar tirando as pessoas da pobreza com o modelo que existe então esse pra mim parece ser o desafio uma das respostas mais interessantes que tem sido feitas que dialoga com essas duas dimensões é o debate da injustiça que existe entre bom nacionalmente internacionalmente entre um consumidor da Europa ou estadunidense e um bom haitiano africano ou propriamente nacional aqui a diferença entre um consumidor de São Paulo pro interior do nordeste por exemplo então eu acho que isso é uma coisa que falta a gente incluir ou reforçar que é disparidade desigualdade que existe hoje em dia entre o consumo individual e o coletivo de pessoas e grupos ou seja está aí disponível para a gente estudar saber que um americano norte-americano médio consome em termos de energia 40 mil vezes mais do que um haitiano médio ou seja isso me parece ser uma medida que a gente politicamente tem que colocar como prioritária que resolve uma série de problemas e que vai ao mesmo tempo em um processo a médio prazo transformando e se aproximando dessa grande revolução que foi colocada como o professor Guilherme falou ou seja a gente tem que ver também a minha preocupação é essa ver também as etapas porque o que aparece pelo menos pra mim dessa revolução em certa medida é inatingível inclusive ou muito difícil de conquistar inclusive pelos limites inclusive de gente que concorda com isso ou seja a gente vê a diferença entre a posição dos ecologistas e a posição dos trabalhadores que tem um diálogo mas a gente vê que tem diferença então eu acho que atacar o tema da desigualdade internacional regional e nacional eu acho que é um processo que a gente devia priorizar porque ajuda vamos dizer assim em larga medida alcançar e ver quais são essas etapas que a gente tem que cumprir bom dia primeiro gostaria de agradecer aos companheiros da mesa pelas falas eu gostaria de comentar dois pontos o primeiro deles é sobre a questão do estado-nação que apareceu e eu vejo eu sinto que apesar dos esforços por uma governança global que a questão ambiental eu vejo que tem bastante essa perspectiva do decrescimento ela parte da perspectiva de quem cresceu e pensa em decrescer então eu acho que é extremamente importante um protagonismo talvez compartilhado porque também cabe a nós eles não são capazes de nos dar receitas sobre como decrescer a partir do não crescimento é uma nova perspectiva que creio que o sul é mais capaz de desenvolver do que o norte global isso que eu tenho pensado o outro aspecto importante eu acho do próprio discurso do crescimento da ideologia do crescimento que foi fundada depois do pós-guerra foi as questões das reestruturações produtivas e como esse discurso do crescimento foi importante para manter as estruturas produtivas dos países subdesenvolvidos submissas à lógica econômica global eu acho que esse é um grande tema para o decrescimento que eu sinto bastante ausente tanto na literatura quanto nos debates a emancipação das economias do sul global em relação às economias do norte eu fico pensando de onde continuarão vindo as matérias primas para que se possam compartilhar furadeiras por exemplo quem produz de onde se extrai isso e de que maneira como viabilizar de uma maneira emancipando as economias do sul como viabilizar o bem-estar com baixo consumo de recursos no norte eu acho que tem um diálogo a ser feito que não é simplesmente de cooperação mas de questionar as relações criadas nessa na história da economia global porque de certa maneira as economias do sul nasceram globais diferente das economias do norte então os desafios são muito diferentes que com certeza a convenção a conversa é muito boa e precisa essa troca é necessária mas acho que vai um pouco além de uma perspectiva puramente de cooperativista de cooperação entre saberes não sobre o que o bem-viver tem a ensinar para as economias do norte mas é mais do que isso acho que é questionar relações econômicas no sentido mais amplo é isso obrigado eu vou ser breve porque minha fala um pouco na continuidade dele eu queria escutar um pouco da mesa justamente esse debate de onde pode vir o protagonismo dessa mudança e também dialogar um pouco com as experiências que a gente tem na América Latina mesmo que elas tenham um monte de contradições mas que apontam essa ideia de outros paradigmas baseado no bem-viver e até pensando nessa questão da transição que a Miriam começou a falar e dentro disso nós aqui que fazemos uma discussão de economia feminista na América Latina também sempre temos colocado muito a importância de visibilizar a economia realmente existente e de mostrar que essa hegemonia da economia capitalista não abarca a todos e todas que nós temos muitas outras práticas de economia que seguem convivendo com as práticas dessa economia dominante então eu acho que assim como a gente tem a experiência de Cuba da medicina cubana muito provavelmente se a gente buscar nós temos outras experiências em outros campos que podem ser referência então acho que como é que a gente pensa isso e como é que a gente pode justamente resgatar desde as práticas econômicas que ainda não estão contaminadas pelo capitalismo ou que superaram o capitalismo como no caso os médicos cubanos para a gente poder pensar essa transição não é rapidamente também e apenas uma reflexão eu acompanho a discussão o diagnóstico as denúncias sobre a questão do esgotamento de modelo há uma questão mais ou menos há 20 anos e isso me levou a conhecer diversas experiências e a chegar a uma conclusão que duas conclusões rapidíssimas agora a primeira é o seguinte nós estamos frente nós precisamos continuar fazendo esse diagnóstico e essas denúncias mas nós estamos frente mesmo ao desafio de como é uma mudança de paradigma é esse para mim esse é o ponto então em geral eu me ocupo muito de pensar quais são as oportunidades que nós temos para usar no avanço de uma nova consciência e isso me leva a todas as experiências que eu visitei muitas experiências ao redor do mundo com relação à sustentabilidade por incrível que pareça e eu ficava assim nossa mas onde é como é que nós vamos fazer isso como é que a gente vai andar principalmente porque a gente tem uma urgência histórica que não condiz com o tempo histórico nós vamos achar que agora que nós vamos fazer isso e não vamos é capaz que daqui a uns 100 anos a gente já deu alguns passos mas a nossa urgência histórica acaba falando como é que nós vamos fazer e eu fui encontrar das várias experiências que eu vi me caiu a ficha em Cuba quando eu falei quer saber de uma coisa o avanço essa mudança de paradigma nossa consciência e não é por causa do socialismo é por causa da escassez é na escassez que a gente tem as grandes oportunidades segundo a minha opinião as grandes oportunidades de criar novas coisas está aí a economia solidária que mostra tanto está aí outras experiências da própria água no nordeste na escassez é que vai chegar a oportunidades de se criar uma nova economia sustentada que não penalize ninguém que não significa exatamente não ter a sobrevivência ela terá uma sobrevivência dentro de um patamar que eu costumo chamar mas é insuficiente o patamar digno o patamar humano então era só essa reflexão que eu queria fazer se cada um de nós que continuar nessa nessa discussão nos utilizar cada um e um pequeno grupo também utilizar assim quais são os elementos que agilizam a mudança de paradigma ou não agiliza mudança de paradigma é um processo mesmo longo e aí a gente acalma e continua fazendo com firmeza tudo que a gente tem que fazer obrigada obrigada e a última intervenção por favor I'm going to speak in English if that's ok my name is Cília my sisters aren't I'm used to me speaking in English my name is Cília I'm from the world much women here in Brazil but I'm Swiss and I just wanted to make a quick comment about something that Miriam reminded me of it's perhaps a comment that was better placed in the last block of questions but just I don't know the German context very well but in Switzerland for example last year there was an initiative that went to popular to vote called EcoPop which I'm sure you've heard about professor which was very much an initiative to kind of bring back to the center of the discussion about natural resources and the environment questions around immigration and population control and it was defeated the initiative thankfully and actually it provoked a lot of mobilization or re-mobilization of the Swiss population which was very positive in that sense but I think it brings us back to something actually that we've mentioned already but in terms of coherence and when we're talking about a de-growth movement in Europe or a tendency or a certain movement in Europe to question economic growth to question GDP as a measure of well-being of the good life etc I think we need to see what our responsibility in Europe or what is our responsibility in Europe in terms of the model that we are projecting in the south I don't really like the term so when we're looking at the Swiss model for example on the one hand there's a fairly stable investment in cooperation development for example but on the other hand there are Swiss transnational corporations for example Nestle which in our current context here in Sao Paulo has a lot to do with the model of water use and the privatization of water or Syngenta which has a lot to do here with the agribusiness model here in Brazil or Glencore who are mining huge swathes of land in Latin America and what our responsibility is as European communities in relationship to this model so what's you know how can we talk about degrowth without questioning the role of our arms industry in other countries how can we talk about degrowth if we continue to insist on a very incredibly destructive mining model for example I don't know I think these are reflections that we need to talk about a bit more and therefore going back to the EcoPop initiative what it said was that we need to protect natural resources in Switzerland which of course we agree with but we do this through limiting immigration through limiting the amount of people that are allowed to come into our country and also by controlling women's bodies and women's reproductive cycles in the south so rather than talk about women's autonomy over our lives our bodies our sexualities we're talking about control we're talking about very top down which is a new colonial model right so perhaps my question is what solidarity are we trying to build where can our solidarity lie if we're really looking to increase autonomy rather than to increase control thank you obrigado bom nessa segunda rodada se destacou muito se destacaram duas perguntas centrais e provavelmente muito fáceis de responder como fazer essa mudança do paradigma e com quem quem podem ser os protagonistas os atores é um pequeno desafio agora que eu deixo para a rodada final eu proponho que a gente faz uma uma ordem inversa da primeira ou seja começar com Rony Guilherme Miriam e finalizando com o professor Reinhardt bem é o Sérgio custódio falou sobre algumas questões que nos colocam aí para um desafio maior ainda do que nós talvez estejamos preparados aqui para debater porque estamos diante no Brasil de um avanço da extrema direita e do fascismo então com possibilidades de retrocessos sociais e econômicos bastante pesados se não soubermos como ele falou defender o governo defender as conquistas que o Brasil teve nos últimos anos então eu diria que nós estamos hoje com uma dificuldade tremenda em fazer o debate da questão ambiental em função disso o Daniel Angelim lembrou bem aqui as contradições nossas aqui de sociais com ambientais o movimento indical vive isso nitidamente fazemos o debate ambiental temos clareza da necessidade e de que os recursos naturais da terra não são suficientes para onde o mundo está arrumando mas ao mesmo tempo aqui nós temos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras com bastante dificuldade que querem ter mais direitos crescer e o que nós temos visto no Brasil é que esse crescimento se deu de maneira importante nos últimos anos mas inclusive é bom lembrar que na década de 80 e na década de 90 nós ouvíamos muito uma metáfora de um ministro é preciso que o Brasil crescesse ou seja que o bolo crescesse para depois ele ser distribuído então nós classe trabalhadora ficamos esperando o Brasil crescer na década de 90 e ele nunca cresceu e nós nunca tivemos o nosso pedaço de bolo aumentado e o que nós vivenciamos nesses últimos 12 anos é que o Brasil não cresceu muito mas ele foi capaz de melhorar a distribuição de renda mesmo não crescendo então os debates que nós fizemos na CUT foi de que não é tão importante crescer mais importante do que crescer é saber distribuir a riqueza e a renda então talvez esse seja o grande desafio do Brasil para poder fazer melhor o debate ambiental é fazer o debate da distribuição de renda como se faz essa distribuição de renda mesmo sem ter um crescimento grande do PIB e tal e como é que se melhora a distribuição de renda para que aí talvez nós possamos iniciar esse debate sobre as questões ambientais enfim toda essa mudança de paradigma que são extremamente importantes e nós concordamos com elas bom eu vou pegar o gancho na ideia de que eu acho que surgiu realmente nas questões de como fazer e quem vai fazer essa transformação que nós estamos discutindo aqui eu acho que como fazer os processos historicamente mostram que a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar uma maioria uma maioria qualificada digamos assim não precisa necessariamente ser uma maioria mas um grupo grande o suficiente qualificado dentro da sociedade que concorde com você você precisa a expressão precisa conquistar corações e mentes precisa conquistar corações e mentes é a primeira e isso falar discutir debater mostrar isso é fundamental acho que é o primeiro passo do como fazer esse processo é lento é lento porque você está lutando contra décadas de uma visão que já está naturalizada na cabeça das pessoas que a coisa é assim mesmo o sistema funciona assim mesmo não tem o que se fazer esse é o único caminho né isso aqui no Brasil o PT demorou algum tempo a esquerda vou falar o PT a esquerda demorou algum tempo para conquistar a maioria na sociedade e nunca chegou a conquistar a maioria mas por exemplo a ideia de distribuição de renda conquistou uma maioria social muito recentemente a gente não pode esquecer que o Bolsa Família que é uma dessas iniciativas digamos assim sociais bem sucedidas que nós podemos colocar como exemplo né ela foi amplamente questionada no seu início só hoje quase 10 anos depois ela é majoritariamente aceita mas durante aqui em São Paulo a instalação de ciclovias ciclovias que é uma coisa que um alemão vai falar coisa mais natural do mundo certo aqui é altamente questionada a instalação de ciclovias porque está tirando espaço do carro e vai gerar mais trânsito a instalação de corredores de ônibus é altamente questionada mas você percebe que ao longo do tempo esse processo vai se transformando portanto aí a gente vai nos chega na questão do quem vai fazer e aí a questão do norte do sul a importância dos países centrais eu acho o seguinte claro que os movimentos sociais a esquerda organizada os movimentos ambientais etc tem um papel crucial de pressionar de empurrar os governos e os partidos na direção de fazer esse debate e implementar as políticas mas o que eu sinto e aí é uma percepção não é uma certeza é que para você realizar a transformação você precisa realmente trazer junto de você alguns grupos sociais que historicamente estariam do outro lado então de um ponto de vista digamos assim internacional porque eu falo do protagonismo dos países do norte não é porque a gente não tem grandes exemplos a dar nós temos aqui no sul grandes exemplos eu falei de Cuba existem exemplos no Brasil existem exemplos na Venezuela com todas as críticas que você possa fazer a cada um desses países mas grandes exemplos de economia de compartilhamento até pela questão da escassez que foi apontada nós temos grandes exemplos eu falei da medicina cubana eu poderia falar da educação cubana onde as crianças dividem os livros escolares então poderia falar de uma série de outras questões mas isso fica como um exemplo como um projeto por quê? porque na verdade nós estamos inseridos num sistema capitalista que não fomos nós que construímos nós nos inserimos nele nós não temos o poder suficiente para transformar isso aí e aí eu vou usar uma expressão que foi usada aqui no Brasil nas eleições um analista financeiro que virou diretor do Banco Central agora falou que o governo ia sofrer o pragmatismo sobre coação os mercados financeiros iam coagir o governo mesmo que ele ganhasse na urna com outro projeto iam coagir o governo a adotar medidas restritivas medidas fiscais e não é que deu certo eles realmente coagiram então é é óbvio que se a Europa a pergunta a nossa colega aqui a pergunta final é óbvio que se a Europa os Estados Unidos e os grandes países do mundo passarem a falar não faço negócio com quem produz transgênico não faço acabou seria um ecologismo sobre coação certo você quase diria a escravidão em parte nos países do sul acabou assim certo eles foram obrigados porque se você não acabasse com a escravidão a Inglaterra não fazia negócio é óbvio que tem várias outras discussões de estrutura econômica mas eu estou falando assim houve uma evolução nesse sentido mas qual é a dificuldade aí para finalizar qual é a dificuldade de você criar um ecologismo sobre coação ou uma social democracia sobre coação é que os governos dos países centrais e aí a discussão do Estado-nação estão eles também coagidos eles também dependem do financiamento do dinheiro que vem dos mercados financeiros das grandes empresas então eles não tem como liderar a urna a democracia participativa está em uma em uma enrascada porque você vota em uma coisa e quem ganha é outra porque na verdade o governo que você elegeu não tem força política suficiente para liderar o projeto que você quer que ele faça então não basta conquistar a maioria na sociedade você tem que conquistar a maioria na sociedade conseguir eleger um governo e dar suporte político para esse governo implementar as mudanças que muitas vezes são digamos assim anti-econômicas certo mas implementar a Grécia está passando por isso agora certo eles elegeram um governo e agora vamos ver se esse governo vai ter força política e suporte para bancar a aposta que a sociedade grega fez é muito difícil fazer isso bom obrigado pelo convite foi minha palavra final acho que esse tema do crescimento eu lembro que apareceu para a gente com bastante força na marcha quando a gente foi fazer nossa campanha pelo aumento do salário mínimo e a gente estava buscando formas de imaginar uma referência de salário mínimo nós começamos pegando o PIB e dividindo pelo número de pessoas com mais de 14 anos e a gente tomou um susto eu tomei um susto porque o valor que dava era muito menor do que o valor do salário mínimo calculado pelo DIESE que é um departamento que reúne que dá apoio às centrais sindicais aqui do Brasil e que considera como referência as necessidades descritas na constituição então a primeira coisa não então a gente a economia precisa crescer para a gente poder distribuir nesse nível colocado pelo salário do DIESE aí a gente começou a complexificar um pouquinho mais vamos abrir o que é a ideia do salário do DIESE a ideia de que é uma pessoa só numa família de quatro pessoas que tem que está recebendo o salário então será que isso é uma ideia de uma família pai provedor e mulher dona de casa ou o que outra coisa será que tem a gente não pode avançar no provimento de serviços públicos de educação saúde transporte gratuitos que sejam também medidas de distribuição de renda mas mesmo assim entrando na questão do crescimento que tipo de crescimento seguramente a gente tem um déficit de infraestrutura no nosso país se a gente considerar o saneamento básico por exemplo a gente sabe que tem muita muita coisa a ser feita e mesmo em termos de comunicação e de transporte mas essa necessidade de infraestrutura ela vai ser respondida baseada nas necessidades do agronegócio para deslocar a soja do Mato Grosso para o Porto de Santos ou vai ser pensada de maneira a criar melhores condições de vida para as pessoas inclusive poderem viver ocupando mais o território nacional e não se concentrando nas grandes cidades a gente precisa de grandes estradas ou de mais estradas vicinais e mais transporte público e a gente viu aí recente que não é só uma questão do Brasil vocês viram no jornal de um trabalhador nos Estados Unidos que caminhava todo dia quatro horas numa cidade que acho que era em Detroit uma cidade que decresceu pelo sistema e aí acabou o transporte público os trabalhadores tinham que andar duas horas por dia então daí também a gente foi percebendo isso que a Nalu falou de que a economia real é muito mais do que a economia monetária todo o trabalho doméstico de cuidado toda a possibilidade de autoconsumo que existe e que que são os freios os impedimentos para isso daí por exemplo eu não vejo que exista uma contradição entre crescer redistribuir e pensar um outro tipo de relação com a natureza que não seja uma relação antropocêntrica de a natureza estar a nosso serviço isso só acontece quando a gente quer resolver a questão da natureza pela via do mercado porque por exemplo nessa questão do acesso à terra que você tinha dito não tem como ter possibilidades de jardins porque a terra está ocupada com a especulação imobiliária além disso aqui a legislação ambiental de que cria as áreas de proteção ambiental considera as pessoas que vivem naquelas áreas e que fizeram com que aquelas áreas tenham biodiversidade não possam continuar vivendo e produzindo ali como fizeram a vida inteira nesse caso você sim cria uma contradição entre ambiente e pobreza porque aquelas quilombolas que estão vivendo ali não podem mais fazer roça porque vem a polícia ambiental e multa polícia ambiental que não vai multar as áreas que estão sendo degradadas para a montagem de loteamento urbano então essa ideia de que os pobres não têm uma tecnologia não são capazes de garantir a biodiversidade bom o tema dos estados nacionais eu acho que vocês também já falaram bastante claro que eu entendo que existe uma desigualdade que atravessa os estados nação que existe um sul global assim como um norte global mas eu também concordo com tanto a fala da Sônia em relação a postura da Alemanha com a Grécia como o que a Célia disse de que as corporações transnacionais se utilizam do seu estado nação da sua sede para garantir a manutenção dos seus interesses então a gente viu como a França atuou no início da crise grega garantindo os empréstimos a entrada de dinheiro a liquidez da Grécia para que a Grécia pudesse honrar os compromissos de pagar aviões militares que iam ser utilizados na manutenção de um conflito com países vizinhos com Chipre quer dizer então o Estado Nacional Francês atuando na negociação na Troika mas defendendo o interesse da sua corporação transnacional então vamos continuar ganhando os governos sustentando eles porque eu acho que de fato as experiências que a gente tem nos países aqui sobretudo da América do Sul de tentar processos de governos populares inclusive de integração entre nós baseado em outros valores de reciprocidade solidariedade eu acho super importante mas realmente eu acho que nessa coisa do protagonismo é o poder popular mesmo sinceramente olha eu estou voltando a ser agrônoma estou lidando com questões técnicas assim tipo por que as pessoas continuam usando o glifosato que é um herbicida que faz muito mal para a saúde que é o herbicida que inclusive a Monsanto criou transgênico para sustentar estou com essa questão por que as pessoas usam o glifosato e conversando com as mulheres a gente vai as mulheres as mais velhas as gerações mais velhas vão falando de uma montanha de jeitos de lidar com a braquiária com essas coisas consideradas daninhas e tal então o que eu acho é que existe um acumulado de experiências que a gente tem que ir na construção de movimento construção de forças ligando para realmente garantir a nossa possibilidade de desnaturalizar a economia e os interesses do mercado e demonstrar o jogo político que está colocado se você não tem um bom tax administração sistema que é um problema e isso não é uma controvérsia entre Germany e Greece é mais complicado mas austeridade não é a resposta que é é o consenso que podemos encontrar aqui facilmente então Miriam uma outra forma que a gente fez-in-law como se chamou todo mundo que produz energia que é solar wind hidro biomasse geothermal e feeds into a grida recebe muito atrativa condições e recebe preferencial tratamento acesso a grida e como resultado nós temos 1.7 milion pessoas produzem suas próprias eletrônicas então essa é a relação então vamos para uma descentralizada democratizada estrutura em energia generation instead de apenas dar o negócio para as grandes utilidades então é interrelated eu diria e é um bom exemplo segundo eu concordo ele não é aqui mais essa ideia de novas narrativas que você precisa de novas histórias você precisa de novas Gabriel Garcia Marques que está fazendo essa ideia de sustentabilidade mas é precisamente parece mais popular que ele toucha as pessoas minds e as hearts isso é muito importante se é só uma coisa racional calculando figuras e falando sobre instrumentos e institucional mudanças não toucha as pessoas então tem que ser uma ideia e a narrativa e a lot de desenvolvimentos starting na nicho são multipliais têm um impacto na política e também em alguns casos no business camp e definitivamente no social movimentos e so far eu não digo isso é novo consenso que Europa quer degros mas o que eu vejo e a lot de similarities entre a debate na Europa e aqui na América é contra essa predominância de economic thinking mais favor de no lifestyles e no modos de wealth e boa sociedade que não completamente depend on economic growth e que nos vulneráveis e se não growth como é a Europa desde anos se seus social security systems seu labor market seu public funds depend on economic growth o que acontece se não growth anymore se você deixe considero o environmental aspect being too dependendo on economic growth makes you vulnerable as a society e leads to social disruption well then this comment on we are acting in very the challenges are very different that's what you said they're very different and I do agree but taking the big picture there is obviously over consumption and there is obviously looking at the poor under consumption and there is obviously overuse of natural resources but is the answer to these three facts let's all grow so that we all become richer or is it not talking about redistribution about fairness about equity and about of course a vital economy but not about permanent economic growth so my answer would be yes this is the right answer new models of wealth and how they look like in detail I mean that's we'll go too far now now the male female point what we experience presently in Europe that's interest particularly in Germany let's say in former times women were you know the conservative thinking was women should stay at home and care for the children and do the caring work as you called it but what we have today is that industry is putting pressure on the women to work to also enter the labor market and to organize your children away in the morning at 8 o'clock in the kindergarten and pick them up at 6 and work 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 so that cannot be an attractive perspective we should all reduce the reduction of labor times has always been a political agenda it's not there anymore I mean the result cannot be that the false male dominated model full time work and just concentrating on income and work is now the model for the whole society so we need a new model of labor also including those caring activities and that's very important because that is not a humanistic thing what the industry is now asking for that everybody should work from the very early morning until the very late evening but that's not promising to me I would prefer to have more self-determined time and so far one has to be very look very carefully what the motives of industry are behind their talk about you know everybody should participate in the labor market then paradigm shift my goodness who is this you are still there the paradigm shift thing that's really a big story my general impression is the time that you can expect the great ideas from politics that is over so it's mainly coming from bottom up but what you need is persons individuals in the political arena that are willing to transport it and that have charisma and are willing to really propagate the ideas but the real impulse for change is coming out of society that is very important the hope to wait for politicians I mean I haven't been a politician in two decades I had all sorts of functions on the local the regional the national and European level it's absolutely hopeless to believe that the decisive developments come from the political camp let's say good politicians feel what's happening in society and take it over and try to bring it into the political arena let's say so that is my thinking about paradigm change and the final thing on eco-pop of course eco-pop had a racist tendency no doubt you are from Switzerland so the only thing I could understand not this chauvinistic attitude you know people should stay out or this attitude 10% of development age should go into population control I mean that is unacceptable of course but if you are in Graubünden or so and see how many Russians and Americans and others buy all the houses there and there's no social life anymore I could understand this point that so much is taken over by rich people from abroad and destroying social life in the communities because all the houses are bought by private people from Russia America and rich people from all over the world and destroying social life but that was not content of the eco-pop initiative but the problem of landscape destruction in Switzerland is real if you build houses all over the place you destroy this enormous natural capital and so far that was the only point I could understand so the environmental side of the initiative but blaming all this to immigration I mean that is definitely totally unacceptable so that is my point well I think we are I have impression this week that we are in a point of party that has enormous potential of growth this has growth I am totally defending the growth of this issue the well of society and there economists that are lidos and heard by people like Amartya Zen for example this is a idea that is generalizing now to to institutionalize this demora the idea to political is another thing the text of Reinhardt and others that will explain why this naturalization is so complicated we have a text on our site which I recommend to read it called infrastructure mentals and explain because the consumption today is much more than consuming things constitutive for our identity modernity as well as well organized by this capitalism that just want that we are so so visit us our site visit us our partners here the SOF and the Fundation Perseo Abramo and me resta the pleasure to thank you to a lot of people I would like to agradecer ao Reinhard ele nos trouxe que em inglês com sua capacidade insuperável de expressar coisas de forma bem resumida chama food for thought que seria algo como alimentação para pensamento ele trouxe esse alimento para a gente tivemos e eu agradeço muito por isso comentários não apenas congeniais como também abridores e perspectivas novas aqui para o Brasil da Miriam do Guilherme e do Rony muito obrigado por isso eu agradeço mais uma vez a parceria com a fundação Perseo Abramo inclusive aqui o pessoal também que possibilitou essa transmissão da internet em algum momento a gente tinha quase 500 pessoas assistindo eu acho que é um grande sucesso também a parceria com a nossa querida Sof parceira de longa data e todos os outros inclusive demonstraram uma afluência prática aqui trouxeram muita gente aqui para o debate muito obrigado por isso a ação educativa não sei se ainda tem alguém aqui mas pela hospitalidade as nossas tradutoras tiveram um trabalho árduo mas muito bem sucedido muito obrigado aos técnicos aqui e por final a vocês o público tanto aqui na sala quanto lá fora nos monitores e se vocês acharem pertinentes as ideias que foram apresentadas aqui convido vocês de servirem como multiplicadores porque assim vamos crescer essas ideias podem crescer através de nós levarmos para os outros contextos nos quais nós vivemos e atuamos muito obrigado a todos e bom almoço a todos a todos Legenda por Sônia Ruberti